Fala meu povo, quem fala é Thales Gomes, você que é da nossa audiência já me conhece, sabe que eu não sou muito de gravar podcast, mas eu fiz um acordo com o meu time, eu até topo voltar a gravar podcast, desde que eu escolha a dedo os meus convidados e que eu possa fazer papos profundos com esses convidados que são líderes, pessoas que eu admiro e que eu gostaria de ter essa conversa, então por que não ter essas conversas on tape, para que vocês possam também participar desse momento, participar dessa troca e por isso eu selecionei ao longo desse ano alguns dos maiores nomes na minha concepção do Brasil, pessoas que construíram e constrói Brasil, que são algumas delas por mim consideradas heróis brasileiros e muitas delas inclusive deveriam ter um reconhecimento muito maior do que se tem quando se fala publicamente sobre esses nomes. A ideia desse novo podcast do G4 é que a gente seja então esse espaço de troca de ideias profundas, por isso o nome é Vox Luminis, que é a voz que ilumina, é a ideia de fazer algo profundo, que a gente não viu no Brasil algo com esse nível de profundidade, então trazer pessoas que consigam dar essa profundidade ao papo, para que vocês possam também evoluir junto conosco aqui e como tudo que eu faço, vocês me conhecem muito bem, não devo nada a ninguém, então é sem mimimi, direto ao ponto, da forma que vocês já estão acostumados com o Tales Gomes. E junto comigo vai ter aqui Mate Montenegro, que é meu camarada, meu confidente, meu amigo com quem eu troco muitas informações, é um dos caras mais bem informados que eu conheço na minha vida, empreendedor serial, fez vários negócios de destaque aí em internet e é um cara extremamente inteligente e profundo, então convidei o Mate para poder fazer esse papo aqui, vai ser um prazer fazer essa temporada com você, irmão. Cara, prazer meu, obrigado pelo convite, bom, para quem não me conhece, meu nome é Mateus, todo mundo me chama de Mate, etc, mas meu nome é Mateus, meu nome de batismo, se eu não falar meu nome completo, minha mãe fica chateada, meu nome é Mateus, sou fundador da Pingback, nosso objetivo hoje aqui é entrevistar o Ike Batista, correto? É isso aí, cara, então ele já deu aí o spoiler do nome que a gente vai falar, né, Ike Batista, né, quem não conhece esse nome, né, talvez Ike Batista e Jesus Cristo sejam os dois nomes mais conhecidos aqui pelos brasileiros, né, o Ike foi um cara que trouxe mais de 50 bilhões de dólares em investimento para o país, né, então talvez um dos maiores nomes que já passaram o capitalismo brasileiro do ponto de vista de construção de Brasil, Ike tem uma frase que eu gosto muito, Ike, você fala o seguinte, eu não estou no Brasil de aluguel, né, eu estou aqui porque eu gosto de construir Brasil e eu quero aproveitar... Exatamente, e eu quero aproveitar essa tarde hoje que a gente vai passar juntos aqui para poder mostrar para a nossa audiência quem é o Ike Batista de verdade, quais são os feitos do Ike Batista, as polêmicas por trás do Ike Batista, a verdade por trás da narrativa criada sobre Ike Batista, então vai ser um prazer conversar com você hoje, cara. Obrigado, amigos, pela recepção carinhosa e apresentação. E já vou começar fazendo a primeira pergunta, Ike, o que que as pessoas não sabem sobre o Ike Batista, por trás de toda a narrativa, o que que você gostaria que as pessoas soubessem sobre o verdadeiro Ike Batista, quem é o Ike Batista? Eu acho que, talvez eu esteja errado, mas, né, eu como sou a pessoa que está sendo falada, do meu ponto de vista, eu acho que muita gente acha que, pelo menos às vezes até, reaparece na mídia que meu pai me mostrou os ativos minerais, né, na Vale e o Doce. É verdade, tem essa conversa, né? Pô, essa aí é a maior lenda urbana em atividade a seu respeito hoje, agora é a hora de provar o contrário. Seu pai te deu o mapa da mina mesmo, né? É esse que está enrolado aqui, não é? Esse é o mapa da mina. É o mapa, mas esse não é de mineração, esse é um porto. Exato. Mas eu sou um de sete filhos e só tinha uma irmã, enfim, então, no fundo, seis irmãos, né? Seis, cinco irmãos. Então, quer dizer, por que meu pai ia me beneficiar como um único filho? Até porque tem outros filhos que também fizeram, enfim, são empreendedores. E ele, eu acho que ele, isso é sabido, meu pai sempre foi muito respeitado porque ele foi um funcionário público exemplar. Ele nunca deixou os filhos chegarem nem a cem quilômetros perto de qualquer coisa de atividade da companhia. Então... Ele trabalhou na Vale, certo? É, ele, na verdade, construiu a Vale, né? Ele fez da Vale como um visionário e profundo, entendedor e profissional de logística, porque a Vale nada mais é que uma empresa de logística. Você está movimentando montanhas de minério de ferro para o outro lado do mundo, né? E isso tem que ser feito de uma maneira super eficiente, senão você não ganha dinheiro. Seu pai era o presidente da Vale, então, nesse momento? Ele foi presidente e, no fundo, ele levantou todos os recursos e transformou a Vale, que era uma pequena empresa endividada americana, numa grande empresa nacional, né? Quer dizer, acho que a Vale hoje gera 20, 30 bilhões de dólares de caixa por ano, né? Em recursos naturais, são números expressivos. E montou a logística, obviamente, depois com o Carajás, que na época foi o presidente... foi o João... qual foi o presidente militar, o primeiro? O João Figueiredo, né? João Figueiredo, é? Foi o João Figueiredo, é. Ele foi... o João Figueiredo chamou meu pai para desenhar a segunda fase da Vale, que foi a construção da ferrovia Carajás, que é hoje um ativo... Um desses ativos brasileiros, assim, que eu gosto de chamar de abortos da natureza, porque é gigantesco, é rico e, enfim, você coloca uma tonelada de minério a 8 dólares dentro do navio e vende esse produto a 170 dólares, né? Então, você vê, você tem quase 90% de margem operacional nesse ativo, né? Então, vocês que mexem com o negócio, você sabe que margens, né? Principalmente nessa escala. Sim. Às vezes é fácil você dobrar um milhão de dólares, mas dobrar bilhões... Bilhões de dólares. Ganhar 90% de operação de 30, 40 bilhões de dólares é muito difícil. É uma loucura. Você tem que ter ativos... E aí, normalmente, são ativos minerais que te promovem isso, né? Te ajudam a chegar nesse alvo, que é um pouco o petróleo do Brasil também, né? Eu acho que o pré-sal do Brasil é um pouco um exemplo paralelo. Então, Vale e Petrobras são exemplos mundiais por terem ativos monopolísticos únicos, de baixíssimo custo operacional. Você tinha quantos anos quando você entrou em minério? Olha, na verdade, eu comecei... Tem um vídeo meu no Google, vocês conhecem esse vídeo? Qual? Um vídeo que fala... O Google me pediu em 2010 pra eu fazer um vídeo... Ike, quem é você? Tenta aí, em cinco minutos, explicar como é que você fez a sua vida aí. E aí mostra um pouco a família, essa história. Quer ver como é que é? Podemos ver. Toca o vídeo aí do Ike explicando... É, que resume bastante. Deixa eu ver esse negócio aí. Pitch do Ike Batista. O irmão que faz o pitch dele. Tá rodando aí, não? Deixa eu ver agora. Boa, vamos ver. E aí, Ru? Solta, Ru. Sound. É, deve estar... É, deve estar com o canal fechado aí. É, o canal de som deve estar fechado. Aí, ó. É só dar volume, ó. Bom... Você não viu esse vídeo, não? Não, eu vi esse vídeo. Ah, sim. Eu não vi. Como ele chegou aqui. Ele era um de sete... Da esquerda, né? Você é um da esquerda, o grandão. Esse aqui. Eu sou o segundo, tá? Chique, hein? Ó, esquiador. Ó, esquiador. Ó, esquiador. Sua família voltou para o Brasil. E ele ficou na Europa, com o irmão mais velho e a metade do dinheiro. Começou a vender apólices de seguro de porta em porta. Aos 23 anos, leu em uma revista brasileira sobre a corrida pelo ouro na Amazônia. E foi pra lá. Dois joalheiros emprestaram 500 mil dólares para comprar ouro. Depois de 15 meses, ele negociou 60 milhões de dólares. Ele teve um lucro de 6 milhões de dólares. 6 milhões de dólares. 23 anos de idade. Ele devia ter ido para a praia, certo? Errado. Certo. Ao invés disso, ele decidiu construir uma máquina maluca. Você vê um lado engenheiro, tá? Você é engenheiro, né? O ajudou a encontrar uma mina muito rica entre mais de 100. Mas para produzir ouro no meio da Amazônia, é necessária uma operação de guerra. Para suprir comida, água, energia, combustível, é preciso colocar em prática uma visão holística. Ele pôs em produção 12 minas de ouro, prata e ferro a partir do zero. De 1980 até 2000, ele fez negócios por todo o mundo. Ele fez investidores ganharem 20 bilhões de dólares e ficou com 1 bilhão de dólares de lucro para ele. Aprendeu importantes lições. É, inverter essa relação. 5% de margem, não dá? Isso aí, ó. Integrar projetos, arbitrar ineficiências, ser autossuficiente. O que sempre fizemos e continuamos fazendo até hoje é grande escala de longo prazo, eficiente, estado da arte, transformacional, responsável. Em 2000, ele decidiu focar no Brasil e formar parcerias estratégicas com grandes conglomerados internacionais para implementar negócios eficientes e competitivos no estado da arte e construir um novo Brasil. Por amar seu país e sua gente. Grupo EBX, visão única para identificar ativos multibilionários de recursos naturais e implementar infraestruturas transformacionais. Então, 23 anos, você vai parar no meio da Amazônia lá, com malária, com onça pintada, com cobra, com mosquito, umidade, e você fica por lá, serra pelada. Por isso que os 90 dias lá no Hotel Bangu que eu fiquei, para mim, quem já passou isso na Amazônia... Foi tranquilo, Bangu. Tranquilo. E eu me relaciono bem, então eu fiz amizades com meus parceiros em volta. Foi política, né? É, tem que ser, né? Não, mas vocês ali em Bangu, vocês ficavam numa cela separada, obviamente, né? Não, eram três... No meu caso, eu tinha três a quatro por cela. Três a quatro por cela. Uma cela de 18 metros quadrados. Mas era pessoal de colarinho branco junto, ou misturado? Não, não. Eu sou engenheiro autodidata. Eu fiz até dois anos de faculdade, de engenharia metalúrgica. Aí eu vi que... Isso lá fora. É, lá fora, na Alemanha. Na Alemanha. Aí eu vi que o professor não estava me ensinando nada, eu saí... Drop-out. I'm a drop-out. É, eu também sou um drop-out. Então, o ponto é, o pessoal te botou em cela comum com a galera ali. Com a galera ali, exato. Você lembra mais ou menos, não precisa citar nomes, quais eram os crimes que o pessoal cometeu que estavam na cela com você, não? Ah, olha, tinha um cara do lado, um tal de Maranhão, que tinha 200 assassinatos na cola dele. Ah, tranquilo, cara. É, tranquilo, tranquilo. E quando você chega ali em Bangu, primeiro dia, aí você tem um Maranhão que tem 200 assassinatos ali, como é que você seta ali, como é que eu vou garantir que esse cara aqui não vai me matar, não vai abusar de mim, não vai explorar? Como é que você fez seu setup ali pra você conseguir sair bem 90 dias depois? É, eu acho que você tem que se adaptar rápido, fazer o que todo mundo é obrigado a fazer numa boa. Aquilo ali foi um... te dá um choque de humildade, né? Porque, caramba, você é privado de todas as suas liberdades, você tá habituado. Principalmente que eu fiquei num regime de uma hora só de sol, né? E fim de semana inteiro preso. Ou seja, eu ficava literalmente, eu tinha por semana, durante a semana, uma hora por dia, ou seja, cinco dias de sol fora, o resto trancafiado. Que loucura, cara. Então, empreender na Amazônia, muito mais tranquilo do que enfrentar isso. Não, na verdade, não. Empreender na Amazônia, nessa época de garimpo, te impregna com o vírus de saber entender qual que é a coisa possível, sabe? Se virar. Que época que era isso? Qual a hora que a gente tá falando? Olha, na época do garimpo, 79 a 82. 70 a 80. Foi bem, Nuno, em Serra Pelada, como você viu ali, né? Que eu vi na Serra Pelada, muito pouca gente sabe, mas dali saíram 10, 15 bilhões de dólares em ouro, né? É mesmo? É. E você veio atraído por causa, eventualmente, te lembrou uma coisa do Golden Rush ali, californiano, você falou, puta, vou fazer o Golden Rush brasileiro. Claro, claro, claro. Porque naquela época, olha, nós estamos 24, quer dizer, 44 anos atrás, o Brasil ainda era bem virgem nessa, no lado da Amazônia, né? Porque Minas Gerais, bem explorado, e tinha mapas georreferenciados, que facilitavam pesquisa, mas a Amazônia em si tinha muito pouca informação. E a melhor informação, quem te der é o garimpeiro. Porque, só pra te dar uma noção, você achar uma mina de ouro, a taxa de probabilidade é 19 mil pra um. 19 mil pra um. 19 mil pra um. Se você começar do zero. Agora, se um garimpeiro que tá ali produzindo, né? E no Brasil, curiosamente, tem ouro em muitos lugares. É, você, ele te dá já, ele te reduz esses 19 mil pra uma probabilidade de 20%, 30% de se acertar. E muda completamente o econômico, esse negócio. Muda, mas de novo você tem que furar, né? É claro. Porque muito garimpo, você montou uma mina, e isso virou cultura minha, porque no vídeo você viu, eu tinha gasto 6 milhões de dólares, eu fui, eu tinha uma experiência de ter visitado mais de 200 garimpos, e eu me estabeleci ali no norte do Mato Grosso, foi em Alta Floresta. E eu fui comprar o garimpo mais rico. O que é o garimpo mais rico? Era o garimpo que tinha o maior teor por metro cúbico. Certo. Porque eles contam na bateia, né? Aqui tem tantas pintas e tal. Bateia é quando você tá pegando ali um percentual daquela área e fazendo a apuração. Exatamente, exatamente. Naquela bateia, ele mexe ela e apura algumas pintas. Certo. Então isso eu falei, bom, eu vou, de preferência, comprar uma área rica. Então eu fiz isso, contratei uma empresa canadense, aí veio o lado do engenheiro. Contratei uma empresa canadense pra cubar a jazida. Quando você comprou ela, tipo, como, desculpa, só pra entender, mas você vem, então você vem, você larga a faculdade na Alemanha, vem pro Brasil porque você teve esse vislumbre do Eldorado brasileiro, certo? Isso, isso, isso. Como que foi, com que recurso que você aplicou pra fazer essa compra? Como que você fez? Eu consegui... Porque, tipo, não deve ter sido barato esse investimento inicial, ainda mais pra época, né? Eu fui primeiro fazer uma visita pra sondar, fui parar em Itaituba. Fui pra Belém, aí peguei um aviãozinho e fui parar em Itaituba, lá no norte do Pará. E aí o que que eu vi lá? Eu vi a cidade do Wild West lá, americano, né? Eldorado mesmo. Em toda segunda banca, compra-se ouro, compra-se ouro. E ouro pra caramba. E na pista de Itaituba tinha 150 decolagens e aterrissagens por dia. Imagina, era uma porta, era acho que mais que o Galeão. É, na década de 80? É, naquela época. Então, tráfico louco, muito ouro, eu falei, caramba. E fui fazer umas perguntas básicas assim, porque eu tinha vendido seguros de porta em porta, então, onde eu ganhava a comissão de 5%. Aqui, fazendo um cálculo bem rápido, eu vi que tinha 10% de margem. Tanto que você vê que dos meus 60 sobraram 100 milhões. E aí, eu fui olhar no Brasil, poxa, onde é que tem garimpos que estão surgindo novos, mais virgens, e foi exatamente essa área do norte do Mato Grosso, onde eu me tornei o maior comprador. Então, eu, durante um ano e meio, eu surfei esses 10% de margem, que aí começaram a ver a concorrência, como tudo. Sempre vê alguém, está ganhando 10%, tem negócio, todo mundo se fala. Eu tinha 60 compradores que sempre viajavam para os diferentes garimpos comprar esse ouro. Mas a base era em Alta Floresta, norte do Mato Grosso. Como eu via que a margem estava reduzindo, eu falei, poxa, é bom eu eventualmente mecanizar um garimpo desse. Então, saí do trader com o capital que eu ganhei, vou mecanizar um garimpo. Então, na verdade, em 2081, eu desenhei aquela máquina maluca ali, que não sei o que você viu ali. Tem a imagem daquela máquina maluca? Eu engenherei ela. Na verdade, o que eu fiz? É um pouco que nem o Elon Musk com a bateria, né? Ele pegou uma bateria simples assim e falou, pô, eu vou massificar isso, fazer um battery pack. Então, eu peguei uma tecnologia existente para produzir estanho, que também é um metal pesado, e vou adaptar para ouro. E aí você vê que essa minha jazida estava a 100 quilômetros de uma rodovia, então todo combustível tinha que entrar de avião. O custo de logística e o fato de você montar uma mina no meio da Amazônia implica de você meio que construir uma cidade. Você tem que ter água, você tem que ter hospital, você tem que gerar a sua própria energia. Então, isso criou em mim uma... Eu, no fundo, comecei a criar o meu modelo 360 grau de pensar. É como se eu fosse uma operação militar, tem que ser assim. Você tem que ter comida, munição, tem que estar tudo disponível. Agora, a toda hora, senão a sua operação para. E eu tinha chegado nos meus últimos 300 mil dólares, eu já estava apavorado, eu devia ter ido para a praia. E pelo fato de ter feito, de ter contratado no início uma empresa canadense para furar esse garimpo, aí vem o lado da metodologia. Eu cubei a jazida. Então, eu identifiquei que eu tinha duas toneladas de ouro num certo trecho ali de floresta e sabia que teor eu tinha por tonelada. Sim. E o teor era tão bom, e por isso que eu continuei gastando dinheiro e não me importando com a logística, porque se funcionasse, eu teria 90% de margem. Ok? Mas 90% de margem depois do estudo. Depois de ter acertado, depois de ter extraído com a máquina... Não, extraído não. Não, 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 antes. Eu pesquisei antes, aí fui desenhar a máquina, porque olha, eu estou tirando uma grama por metro cúbico. Certo. Uma grama por metro cúbico. O metro cúbico de um cascalho desse equivale a duas toneladas de peso. Então, em cada duas toneladas só tem uma graminha de ouro. Então, para processar isso tudo, você deve ter um custo operacional gigante, né? Gente pra caramba. Não importa, não importa, porque o ouro vale muito. Então, não importa. O problema é sacar essa... você não pode perder ela no fluxo. Com certeza. Tá certo? Com certeza. Senão ela vaza. E a função dessa máquina, então, é fazer isso? É você ter uma capacidade maior de processamento, de modo que você não perca isso? Eu boto 20 mil toneladas dentro para produzir 50 quilos de ouro. Entendi. E aí, essas minhas operações começaram a gerar um milhão de dólares por mês, né? Aí eu... opa, estou num mundo novo. Sim. Estou num mundo dos minerais. E um milhão de dólares na época era, tipo, sei lá, como se fosse 20 milhões de dólares por mês hoje. Exatamente. Era um bom dinheiro. É, era um dinheiro de verdade. E não, mas aí o que eu aprendi? Eu aprendi a mexer com mineração. Aprendi que, poxa, é importante você mexer com jazidas ricas. Porque tem muita mina de ouro que não se paga. Que tem 10% de margem, 20% de margem. Eu não mexo com ativo em mineração com menos de 50% de margem. 50% de margem? É, 50%. E como é que faz um negócio que dá, tradicionalmente, 10% de margem e dá 5 vezes mais? Não. É você procurar as trufas certas. Você já comeu a trufa? Já. Já viu como é que acha a trufa? É o cachorro, né? É o cachorro ou os porcos. Tem porcos também que tem, né? Tem que ter nada no comer a trufa. Exatamente. Esse é o problema. Exatamente. O porco come a trufa. É, como é o problema de perder o ouro no fluxo que você falou. Então, eu aprendi a achar esses ativos diferenciados e, no fundo, estudando muito. E como eu criei uma imagem, eu sempre tratei direitos garimpeiros, indenizei todo mundo. Porque, para mim, assim como empresário, eu só boto projetos em pé que consigam pagar o lado social e ambiental e, obviamente, dar retorno para mim que estou investindo. É, por isso tem que ter pelo menos 50% de mais. Pronto. Não tem conta. É isso aí. Mas isso você tem que ter... Essa primeira minha operação me ensinou isso. Porque se não tivesse o teor, eu não ia conseguir. Porque, imagina, eu entrava com combustível de avião. Então, a logística de avião, quer dizer, um litro de diesel custava 20 reais. Nossa. Entendeu, né? É hospital, tinha malária. Então, às vezes, 60, 60 dias, tinha que trocar a equipe inteira por uma equipe nova. Devia ser super intensa em pessoas também, né? É isso, é isso. Mas a riqueza da Jazida pagou a infraestrutura. E aí, como engenheiro, você começa a pensar, poxa, como é que é a maneira mais barata de gerar energia no meio da floresta? É só com diesel? Aí vem o meu lado de engenheiro que vai procurar outra solução de gerar energia. Buscar eficiência. É, buscar energia. Exatamente. E aí, quando eu entrei, enfim, fui fazendo meus outros negócios, eu fui, de novo, procurar as áreas mais ricas do Brasil em pintas de ouro. Aí, minha segunda mina, eu fui parar no Amapá, onde eu construí minha segunda mina. E essa mina, ela chegou a estar na bolsa, listada na bolsa, ela chegou em 2082, 13, ela valia uns 200 milhões de dólares. E qual que era o nome dela? A mina chamava Novo Astro e a empresa CMP. CMP. CMP, lembra disso? Não, eu não lembro porque eu era nascido, né? Mas acho que o ponto aqui é, eu vejo muito você falar de eficiência, essa cabeça de engenheiro que você tem, mas também eu vejo você, cara, como um first mover, um risk taker. Então, tudo que você se propôs a fazer, desde mineração, até extração de petróleo, até criação de novos materiais, as tuas empresas, elas têm um quê de inovação sempre, né? Sim, mas olha, eu, principalmente meus últimos projetos, tem no mínimo cinco anos de estudos profundos, né? Porque você consegue estudar, agora você tem que estudar. Claro. Não é no chute. Sim. Por exemplo, eu estava hoje de manhã com o pessoal de geração de energia, usineiros, que o cara, ah, a gente viveu a década, entre 2010 e 2020, crise de energia. Então, o Brasil vai gerar muita energia com biomassa, né? Aí o usineiro que não sabia o que fazer com bagarço de cana, ah, vou fazer uma planta. O cara não estuda, não vê número, não vê nada, ah, vou fazer uma planta aqui, aí o cara gasta 500 milhões de reais para constatar que, possivelmente, na hora que chove, você sabe que a energia no Brasil, né? Basicamente é hidro, né? Ela vai de 500 reais para 60 reais. Hoje ela está 60 reais. Então, o cara tem que olhar um gráfico, né? Alguma estatística, e eu vejo muito empresário em coisas grandes, né? Imagina, você gastar 500 milhões de reais em equipamento, é um negócio razoável, né? O cara vai ter que se alocar, ele vai ter... E aí se cria na mídia toda, ah, não, a biomassa do Brasil é fantástica, não sei o quê. Só que, desculpa, você não vai ganhar dinheiro com isso, né? Entendi. O cara faz o investimento sem fazer um estudo mais profundo do assunto. Você já é o cara que gasta bastante tempo afiando o machado antes de ir para cortar a água, né? Isso, isso, muito. Eu tinha uma dúvida aqui, cara. A tua primeira mina, como que você descobriu essa primeira mina? O garimpo. O garimpo. Então, você foi lá no garimpeiro, viu quem estava produzindo e comprou do cara, foi isso? Exato. Então, a gente mata... Eu tinha 60 compradores que iam para 200 garimpos, e desde 200, qual era o mais rico? Ah, esse novo planeta aqui. Chamava novo planeta. Você foi em cima do novo planeta. Aí comprei os garimpeiros para fora, tirei todo mundo da maneira correta. Apesar de eu ser dono dos alvarazes de mineração, eu indenizava os caras. E aí eu criei uma reputação de, pô, esse Batista não chuta a gente para fora. Entendi. Tanto que eu sempre recebia a informação, olha, vem olhar esse negócio aqui. Que o cara sabia que você ia minerar ali bem. É, eu faço da maneira que tem que ser feita. Então, seu pai não te deu o mapa da mina? Não. Então, a gente quebra esse mito dessa forma, né? Não, 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 não. Sim. Que teria sido muito mais fácil, né? É. E meu pai, o curioso é que meu querido pai, ele como sempre foi um executivo, um funcionário de uma estatal, o conceito de risco, você deve saber, não sei se você tem pais, alguém na família que é funcionário. Minha família é toda militar, eu sei como é que o senhor é isso. O conceito de risco para eles, eles ficam apavorados. É, não existe risco para eles. Meu pai acha que ele ia morrer. E tem uma história curiosa que eu vou até contar, que é o seguinte, eu lembro um dia, eu já tinha gasto dos meus seis milhões de dólares, dois milhões de dólares comprando a terra, e falei para mim, olha meu, papi, eu vou botar essa mina aqui em produção, é um garimpo no meio da coisa. Aí ele, tava eu com o meu irmão e mais um sócio meu, financeiro, ele, pum, deu uma batida na mesa e falou assim, eu vou te dar um diploma de idiota. É mesmo? É. Eu, 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 eu como filho, pô, já tinha ganho dinheiro, você fica, é, é assim? Fiquei literalmente dos meus 23 aos 30 anos, 7 anos sem falar com ele. É mesmo, por causa disso? Pô, eu fiquei, 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 fiquei ofendido, fiquei ofendido, mas... Você queria provar o him wrong, assim, depois da... Depois a gente, obviamente, super amigos, é, porque eu entendi, eu tinha que entender o lado dele também, só que com 23, né, cheio de dinheiro, fazendo as coisas acontecer, não sei se você dá tanta bola pro seu pai, tá certo? Being there or that. É, eu, 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 eu fugi. Não sei como é que é. Agora, então, essa tua relação com teu pai, sempre foi uma relação de admiração, ele foi um cara muito presente no início, vocês tiveram esse hiato aí? Não, 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 nunca foi, não, não, não foi presente. Não foi porque... Quando eu fui para a Europa, eu fui com ele, mas... Você estudou em board school? Sim, na Suíça. Você fez o que na Suíça? Lasagne ou não? Não, não, não. Um internato lá, local. Meu pai não tinha dinheiro para pagar o Rosé, não. Ele era um funcionário de um estatal que na época, para você ter ideia, ganhava 10 mil dólares por mês, que hoje seria... Que era dinheiro para caramba na época, vai. Mas não dava para pagar a conta de sete filhos, não. É, concordo. Sete filhos não pagava. Não pagava. Hoje que o salário desses executivos de empresa que fatura bilhão foi para a estratosfera, né? É, hoje são dezenas de milhões de reais de total comp por ano. Hoje um presidente da Vale, eu acho que ganha 10 milhões de dólares por ano. Total comp deve ser isso aí mesmo. É, é isso. Fora que o cara não tem muito... Não existia isso na época, tá? Na época não existia isso. Mas então, assim, você nasce no Brasil, sai do Brasil novo ou... Sai com 12 anos. Com 12 anos. Fico lá até os 21, 22. Só que nos últimos anos, meus pais voltaram. Ah, ok. É, né? Meu pai nunca voltou porque ele viajava... Viajava o tempo inteiro. Tava em termos de avião, né? Então... Então é por isso que você falou que ele não foi tão presente assim. A tua mãe foi quem mais foi presente. Para você ter uma ideia, eu lembro de ter ido umas três, quatro vezes em férias com meu pai. Sério? Então tinha uma profunda admiração. Sim, claro. Porque naquela época existia uma relação acho que diferente de pai. Principalmente um pai distante e importante. É um respeito maior, talvez, né? Tinha uma noção mais clara de hierarquia, não é? Se você é de família militar... Desde o meu bisavô até o meu irmão. Todos os homens da família militar. Eu fui o único que deu errado. E nem ao longo do tempo com os filhos mais novos, né? Os seus irmãos mais novos, ele não mudou muito esse comportamento? Não. Nem com a filha menina? Não. Porque normalmente o filho menino dá uma quebrada no pai, né? Só bem mais velho, quando ele já estava aposentado, obviamente ele quer se aproximar. Claro. E eu me aproximei porque ele me pedia... Mas aí eu já tinha me tornado CEO de uma empresa listada no Canadá, chamada TVX Gold, né? Essa foi a primeira vez que você colocou X no nome? Na verdade a empresa já tinha... Ela chamava-se Treasure Valley Exploration. E a abreviação disso era TVX. Aí veio o meu X. É daí que veio o meu X. Então o X do Elon Musk, ele tem que acertar essa coisa dele. Ele roubou esse X do seu celular. Eu tenho ele desde 1881. Mas o X era de Exploration, então? Exploration. Ah, é daí que veio o X, então. Legal. Então a gente já teve o X. Você mexe com televisão? Não, velho. Televisão no garimbo. E me conta um negócio aqui. Você, 2014, 2015, você teve com o Elon Musk? Você recebeu aqui no Brasil? Sim. Fez uma agenda pra ele? Sim. Você acha que aí, nesse momento que ele viu esse X aí, ficou com esse negócio de X na cabeça? Olha, ele... Me conta como é que foi esse... Essa interação com o Elon Musk aí. Ele... 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 Eu acho que ele tinha um X no XPal, não tinha? É, no... Ele tinha uma empresa que chamava X.com, né? X.com, né? E aí ele se difundiu lá com o PayPal e tal. É, mas a minha veio antes. Ah, vem, porque a dele aí é na... Provavelmente aí no final dos anos 90. É, o meu foi em 81. Mas me conta um negócio. E todas as minhas empresas, vocês sabem, tiveram o X como referência. Ah, ah. Eu sempre gostei do X. Enfim, multiplica, né? É óbvio. Cai entre nós. Não, e é legal esse conceito de exploration. Você é um explorador, né? Sim. Desde Serra Pelada até a pré-sal, até novos materiais. Busco o profundo conhecimento das matérias, vou atrás, sei pesquisar, né? E sei avaliar um engenheiro, um técnico que tenha uma descoberta diferença, diferenciada. Claro. Me conta dessa interação com o Willa Manson aqui no Brasil, ali, 2014. Como é que foi essa história dele vir no Brasil e você recebê-lo? De onde que nasce esse? Você já conhecia ele antes, de algum outro lugar? Não, não, não. Ele pediu o encontro e a gente, a primeira vez, enfim... Ele pediu quem? Foi na Copa do Mundo? Pediu amigos meus, né? Relacionamentos. Seu neto, você tem alguém que... É claro. Ó, ele quer te conhecer. Ah, tá bom. Vem na minha casa comer um churrasco. E você sabe, foi no ano onde ele tinha lançado o segundo foguete que explodiu. E se o terceiro explodisse, ele ia acabar. Está certo? Ó, tchau, vou fechar isso aqui. Então, ele estava bem tenso. Imagino. E foi em 2008, e quando eu vendi... Ah, foi em 2008 isso? Isso foi em 2008. Ah, eu estava na cabeça que era 14, 15. Não, isso foi em 2008. Tá. Onde, exatamente no ano onde eu vendi por 5 bilhões e meio de dólares a Minas Rio, para a Anglo-América. Sim. Dinheiro esse que todo mundo esquece, que foi 100% distribuído. 100% distribuído? Distribui 5 bilhões e meio de dólares. Quanto é que dá isso em real? Calcula aí. Puta, 25, 27 bilhões já. Fora a Petrobras, esses gigantes que estão distribuindo muito dinheiro. Quem é do setor privado, né? Porque o pessoal quando fala de fracasso das empresas X, ah, muito investidor perdeu. Ah, mas peraí, eu distribuí 5 bilhões e meio numa riqueza criada... Tem os números da MMX aqui? Só para ele mostrar a multiplicação de riqueza. Porque se for fazer o valor corrigido, nem sei como é que eu falo isso aconteceria. Não, corrigido aí já... É que é real o seguinte, cara, você nunca vai ver um vencedor olhar para um empreendedor tomador de risco igual a você e criticar dessa forma. Falar, ah, o Ike é uma fraude, o Ike é um fracasso. Você vai ver perdedor falando isso. O cara que já teve que fazer fundraising, que já teve que tomar risco, criar coisas nunca antes criadas, contratar gente, ele nunca vai julgar um fracasso de um outro empresário ou um deslize de um outro empresário como verdadeiramente um fracasso, que não é. You were right. É, mas é. Porque, cara, não existe estado permanente de sucesso nem de fracasso. As coisas são transitórias. Olha que curioso, eu gastei 50 milhões de dólares comprando concessões, fazendo todo feasibility e engenharia, né? Fui para o IPO, levantei 500 milhões de dólares vendendo só 35% desse ativo, né? Em 2008, dois anos depois, eu literalmente vendi, no total deu 7 bilhões de dólares, porque foi 1 bilhão e meio, mais 5, e ainda fiquei com o hot desse negócio aí, maluco. Que animal, cara. Que criação de riqueza, hein? Tá certo, mas por ter achado, de novo, uma trufa extraordinária, gigantesca, que essa aqui que me fez criar uma logística toda diferenciada. Em vez de um estrada de ferro, eu fiz um pipeline, e aí, modelo do Elon Musk, em certos custos, se eu não for 3, 4, 5, 10 vezes mais barato, eu não vou fazer. Então, por que que eu fiz o pipeline em vez de um trem? No pipeline, no trem, eu teria um custo de 20 dólares por tonelada, para transportar em 530 quilômetros, tá? Porque essa distância é dura. No pipeline, quanto é que é? Não sei. 1,50. Nossa. Então, é o seguinte. E como é que transporta via pipeline? Metade água, metade minério. Ah, é. É, mas aí, de novo, fui procurar no mundo, tem outros pipelines no mundo? Tem. Tem um grande assim? Não. Bom, vou fazer o maior do mundo, mas a tecnologia já existia. Era o maior pipeline do mundo, então? É o maior pipeline de minério do mundo. Que legal. Minas Rio, é. Que vai de onde, até onde? Vai de Conceição do Mato Dentro, até o Super Porto do Açú, tá? Que é o porto que... Mas o negócio, como é que eu faço... Eu tinha ali 300 bilhões de dólares de minério de ferro, com 80, 90% de margem de EBITDA, tá certo? Quero perpetuar o custo baixo. Não vou fazer um extrato de ferro, porque eu podia transportar outras coisas. Eu quero que esse projeto tenha sempre... Esteja sempre entre os 25% de mais baixo custo do planeta. Tá. Então, a minha mina, que produz minério de ferro, está entre os 25% de mais baixo custo para aquele tipo de produto do mundo. Isso quer dizer o seguinte. I will always survive. Eu vou sempre sobreviver. A qualquer crise. Tá. E o ponto é o seguinte... E para você ser dono do porta-a-porta, isso eu obviamente aprendi com o meu pai, você tem que ser dono da mina, da estrada de ferro ou do pipeline e do porto, porque senão alguém te arbita no meio. E principalmente tem que ter acesso à capital, né? Para conseguir construir tudo isso. Eu acho que esse, inclusive, é um dos teus grandes diferenciais. A capacidade que você tem de levantar dinheiro. Aí você vê que a mídia conseguiu criar uma narrativa de que meus projetos são powerpoints. Poxa, powerpoints? Com esse nível de infraestrutura, né? Não, e mais, essa narrativa aí que foi muito falada depois de 2013, da crise, né? Eu já tinha vendido um ativo por 7 bilhões de dólares, cara, distribuído a grana toda. Numa boa, quem fala isso nunca foi um raise na vida. Quem fala isso nunca criou um startup, quem fala isso nunca construiu um negócio onde ele precisava de um cheque de um private equity. Não faz nenhum sentido, só faz sentido para ler. Mas vocês são empresários com mão na massa, é diferente. Tem muita gente que, não sei que percentual das pessoas, mas que lê e acredita naquilo que lê. A grande maioria. Principalmente quando a mídia toda, como um todo, fala sempre a mesma coisa. Powerpoint, 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 quer dizer, você consegue botar... Bom, qualquer empresa que vai fazer IPO, o que ela faz? Ela faz o teu powerpoint e faz um roadshow, que é onde a gente apresenta os econômicos do negócio, o projeto, o use of proceeds daquele capital que a gente está levantando. Qualquer empresário bem-sucedido, se ele for verdadeiramente bem-sucedido, ele vai ser um bom apresentador de powerpoint também, então isso é um fato. Essa narrativa da mídia é uma narrativa cachorra, como 80, 90% das narrativas que eles criam para poder tentar destruir o legado de alguém que construiu tanto pelo Brasil. Cara, eu vejo você, Barão de Mauá, caras como vocês que pensaram um Brasil grande, que pensaram um Brasil de verdade e que tem até uma similaridade da tentativa, ou até em algum momento ali até, não só tentativa, mas foram bem-sucedidos em destruir parte desses ativos criados, como fizeram com o Barão de Mauá, como fizeram com você. Porque a verdade é assim, se as empresas do Grupo X não tivessem sido destruídas, e aí é a opinião minha, você não precisa concordar comigo, não tivessem sido destruídas pelo Estado, hoje talvez o Brasil seria um produtor de petróleo, por exemplo, maior do que os árabes. Imagina onde que estaria o Brasil, onde seria a herança que o mercado brasileiro não teria gerado sobre a imagem de ter empresários como o Mike Batista no Brasil, que pensam grande, a gente constrói infraestrutura, e o quanto de imposto que o cara como esse não teria pagado, o quanto de emprego não teria gerado, né? Olha, quem estiver me ouvindo que conhece do setor, realmente, se aqueles blocos do pré-sal tivessem ido para aquele leilão de 2008, eu estaria hoje, o meu grupo estaria hoje produzindo mais de um milhão de barris por dia. Quanto que produz o Arábia Saudita? Não, 10 milhões. 10 milhões. Mas ainda assim é gigantesco. Não, a Petrobras hoje produz no total, o Brasil produz no total 4,5, 3,5 de petróleo e 1 milhão equivalente em petróleo, de gás, de gás equivalente em petróleo. Petrobras produz quanto hoje? 70% disso. Então, 2,5 mais o gás, uns 3 milhões de barris equivalente de... O teu grupo teria topado isso, com certeza. Bom, é que o tempo passa, não, eu já tomo em 2024, sim, cara, a gente poderia estar produzindo, olha... Imagina o efeito disso para o país, né? Porque assim, tudo, a base de tudo é combustível, né? Então, a inflação está diretamente relacionada ao custo de combustível, que é tudo transportado. Então, se eu consigo produzir combustível mais eficiente, que é o que você faz, né? Faz coisas de margem alta com muita eficiência. Se eu consigo produzir combustível com mais eficiência, consequentemente o preço tende a cair em mercado interno e a dona Maria e o seu João conseguem comprar seu arroz e sua carne mais barata no supermercado. Todo mundo se beneficia disso, né? O que vai contra a narrativa que a mídia tenta criar, que, ah, não, mas vou colocar tantos bilhões na mão de um homem, tanto poder na mão de um homem, mas são criadores de riqueza como você, como, de novo, como o Barão de Moá, como homens que pensaram grande e pensaram o Brasil de verdade, que permitem que esse país se desenvolva. E não o Estado. O Estado, ele consome recursos, ele não gera recursos. E a história que eu sei é que é o seguinte, você gastou bilhões ali em pesquisa e desenvolvimento, achou ali onde seriam os blocos que seriam os blocos que teriam mais chance de serem perfurados e extrair aquele petróleo ali do pré-sal, 15, 20 dias antes, alguém te liga e fala, opa, mudaram a regra do jogo, viu? Não é mais futebol não, não é mais basquete não, agora é futebol, mão na bola é pênalti, então, meu amigo, tá fora do jogo. Foi isso que aconteceu ou não? Foi isso que aconteceu e só pra, é importante lembrar, a OGX teve um tremendo sucesso na descoberta do maior campo de gás onshore do Brasil, que é em cima da qual tá construído a termoelétrica lá do Parnaíba, não sei se vocês sabem disso. Não sabia. Tremendo sucesso onshore. Agora, os meus executivos têm uma culpa no seguinte, eles, como a gente não, tiraram os blocos do pré-sal, tinha blocos do pó e sal, a gente pegou esses blocos e aí dos 5 bilhões de dólares que a gente levantou na Bolsa, eu podia, o time, né, podia ter gasto 1 bilhão, 1 bilhão e meio e parado, o famoso stop loss, que eu adoro, o stop loss você tem que saber fazer. Normal. Não foi, não achamos o tanto que a gente achava, vou esperar o próximo leilão, que aconteceram no Brasil. Certo. Vários leilões de Libra, Libra é um campo extraordinário que tem 15 bilhões de barris de petróleo, né, que eu podia estar nele, só que ele foi licitado pela Dilma em 2015, mas eu teria gasto 1 bilhão e meio, dito, não, não achei o que eu queria achar segura, né, o que que os executivos fizeram, os executivos continuaram a gastar esses recursos, porque tinham uma fórmula infeliz que eu criei de remuneração exagerada. O que que foi? Explica isso melhor. Qual que era o teu modelo de total compra dos caras? Como é que eles fizeram remunerados? Os 5 executivos principais, e depois tinham uns 10 abaixo deles, mas esses 5 principais recebiam 40 milhões de dólares por ano durante 5 anos, ou seja... De total comp. Quanto disse que era fixo quando era variável? Não, isso era garantido se performasse... E outra, não eram ações da companhia que estavam emitindo novas ações, eram ações do Ike Batista. Ah, tá, do bloco de controle. Do meu bloco. Você dava ação de controle pros caras? Não, não é não, porque eu tinha 65%, doesn't matter. Tá. Estavam levando 1% disso. Entendi. Ok? Então, você tem que saber dividir, né? Claro. Então, eu tava, olha, esses caras vão ter 1% da companhia, isso na época equivaleria a 20 bilhões de dólares, 200 milhões de dólares, 1%, tá? Então, eles iam ganhar esses 5 anos. Então, o que que acontece? Eu avaliava o... 40 milhões de dólares em 5 anos. Não, a cada ano. A cada ano. A cada ano. Então, 200 milhões de dólares em 5 anos. Por ano. Então, o pacote desses 5 principais foi 1 bilhão de dólares. Tá bom. O que que eles tinham que fazer pra merecer esses 40 milhões de dólares? Qual que era o trigger? Não. Performar. E aí, 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 aí vem... Onde é que tem uma... O que que é performance? Performance é o seguinte. Onde é que existe uma área cinza no petróleo? Uma coisa é você furar e achar petróleo. Depois, você tem que fazer engenharia de reservatório pra ver qual é a produtividade desse campo. Vai vazar 5 mil barris dia? Vai vazar 10 mil barris dia? Entendeu? Faz o estudo ali. Isso, você fica no limbo de 2, 3 anos. Tá. Isso, os caras ficam numa caixa preta que é literalmente conhecimento deles. Tá. Mas como é que você julga a produtividade pra poder dar o trigger pra pagar o bônus aí, então? Pagar a remuneração? Não, não. Desculpa. Primeiro, você imagina que você tem executivos que sejam honestos, né? Não, eu compreendo. Mas o ponto é o seguinte. Sei lá, eu tenho o nosso bônus aqui, nosso Total Comp também, que geralmente eu faço algo como 50% fixo, 50% variável, em cima de triggers específicos. Só que o meu trigger é bem específico. Cara, a gente tem que bater no mínimo tanto de EBITDA, eu tenho que ter isso aqui de NPS, então eu tenho uns triggers ali. O teu é o quê? É só estuda aí e tá tudo bem. Não, estuda, me mostra resultados e eles mostravam o resultado que estavam se achando petróleo. Mas o que que interessa você... Só que a extração demora muito tempo, então... Não, não, não. O que que interessa você achar um bilhão de barris se o custo de extração é 100 dólares pro barril? Vai ficar lá no chão. Justo. A mágica não vai bater a mágica. Ah, mas esse conhecimento pra você saber, dos técnicos do reservatório de engenharia, eles têm essa caixa preta, literalmente dura dois anos na mão deles. Você tem que fazer um teste de longa duração, tem que botar um, fazer um poço lá e ver como é que tá vazando, entendeu? Agora, quem tem experiência e tal, eles sabiam e podiam ter feito os top loss antes. Não é pré-sal, vamos entrar no mundo velho do pós-sal, entendeu? Não, mas é isso que eu quero explorar com você, que não tá claro pra mim. Então, esses 40 milhões de dólares ano que você pagava, só pra eles fazerem o trabalho deles, que é estudar e te dar um indicativo pra onde tava indo. Então, o que que eles preferiam fazer? Continuar estudando. Continuar estudando e me dizer que tá tudo bem. E mesmo que desse errado, falar que tá tudo bem. Perfeito, perfeito. Mas aí você concorda comigo que talvez foi um erro seu, o gatilho que você deu ali pra conversão dessa remuneração? Não sei se vocês lembram de 2010. Cara, não tinha jeito de contratar gente. O Brasil já tava carente de gente executiva pra tocar. Se você fosse voltar atrás hoje, Aiki, qual que seria o gatilho que você colocaria pra essas pessoas terem essa remuneração? Ah, primeiro, contratar um psicólogo pra ver o quanto psicopata os caras são pra ficar mentindo e ter a coragem de, na minha cara depois, dizer, ah, desculpa. Porque constantemente, para mim, para o meu conselho, onde tava meu querido pai ainda, vários ministros importantes, eles vendiam, tava no meu conselho, eles vendiam, não, tá tudo bem, tá tudo legal. E eu dava o bônus. Então eu, o que que você faz contra mentira e... Estava sendo operado, pô. Se eles tivessem um pouco de decência, eles dizem, bom, não vamos receber agora, a empresa tá mega capitalizada, vamos esperar o próximo ciclo de leilões. Claro. Que houveram, inclusive de pré-sal, como eu falei de Libra. Claro. Eles teriam ganhado muito mais dinheiro, então, na prática. Of course. Mas aí vem esse negócio do brasileiro imediatismo, do executivo, executivo da Petrobras, pô. O salário era de 30 mil reais. Você tinha levantado 5 bi de dólar, não é isso? Isso. E aí, pô, queimou um bi e meio ali, tentando achar tal, então você tinha seus, sei lá, seus 3 bi ali, bi e meio ali, que você poderia ainda manobrar muito bem. Como é que esse 3 bi e meio secou? Qual foi o riso? A gente não parou de furar em lugar, porque, imagina, tá tudo bom, o petróleo vai ser produtivo, ainda me contavam que a gente tem 10 vezes mais petróleo que de fato se achou. Aí você não vende. Eu tive propostas, não sei se vocês lembram da mídia, né, tem da Sinopec aí, a Sinopec uma hora queria comprar 20% por 7 bi de dólar, toma aqui, alguns campos, lembra disso? E você não... Não, porque se o meu pessoal tá dizendo, se o seu pessoal, se você tivesse uma empresa de petróleo, os seus craques do petróleo, que você achava que eram competentes, dissessem pra você... Não, não só pra mim, porque a companhia tinha, era uma empresa listada no novo mercado, todo tipo de auditoria, o conselho fiscal, a maioria era independente, que tem que ser, normal. E eu não me importava, eu achava que eu tava cheio de xerifes em volta, fora o conselho, eu, o conselho, mais xerifes, mais auditorias, bullshit, porque você tem 5 caras que dominam a informação, o que é que você faz? Você fica refém deles. Então, lógico, a companhia foi eu que contratei. Não vende, porque isso aqui é muito grande, vamos segurar que vai chegar lá, estamos capitalizados, confia em mim. Era isso a conversa. É isso, e vamos lembrar, eu construí 12 minas de 10 de ouro, 3 de miné de ferro, com sucesso absoluto no mundo, né? Aí eu vou entrar em petróleo, vou falhar? Contratei os melhores caras que tinham na época da Petrobras? Vou falhar por quê? É uma mineração. E aí quando o cara te fez uma proposta de 7 bilhões lá, você falou, não, o negócio é muito maior. Eu fiz a pena. Eu não tenho problema de vender, eu sempre criei ativos e vendi, né? Você tem que saber vender também, né? Ou você sabe vender ou você trabalha com quem sabe. Tem gente que não sabe, tanto que se eu sou vender, a MMX eu vendi. Você é um grande vendedor. No petróleo, meu Deus do céu, eu podia ter saído com 15 bilhões de dólar no bolso. Deixa pros executivos. Exato. Agora o cara chega pra você e fala, não, tem 10 vezes mais? Você faz o quê? Eu seguro. Não penso duas vezes. Você é o cara da minha confiança? Você é meu top 5 aqui da companhia, eu seguro. Eu sou de recursos naturais, então, os caras não estão me emitindo nesse nível. Claro, pô. Eu te entendo. Agora uma... Entrei. Agora uma questão só pra quem tá ouvindo entender a magnitude do que a gente tá falando, porque quem não conhece de extração mineral, quem não conhece de extração do petróleo em si, a gente não tem muita noção do custo que é e do quão difícil é fazer isso. Então, por exemplo, vou falar que se eu falar besteira, você me corrija, né? E só pra gente ilustrar um pouco melhor pro pessoal. O custo pra fazer, pra, sei lá, alugar uma sonda, pra fazer uma perfuração, ele é muito alto. E pra você encontrar eficiência nisso, primeiro você tem que fazer várias vezes, que demora um tempo, até você conseguir achar e até você conseguir trazer a eficiência de conseguir fazer perfurações de sucesso no menor prazo possível. E vocês tinham um desafio muito grande nesse sentido, né? Quanto custava mais ou menos por dia, por exemplo, aluguel, pra fazer uma perfuração dessas? Uma sonda dessa custava 400, 500 mil dólares. Por dia? É, por dia. Por dia. Então não é brincadeira. Não, não é. Ou seja, um poço, um poço custava, dependendo da profundidade, custava entre 50 e 150 milhões de dólares, tá? Os postos do pré-sal chegavam a custar 250 milhões de dólares. Só pra vocês terem ideia, como tudo isso ficou eficiente, os equipamentos ficaram mais eficientes, esse mesmo poço que custava 250 milhões de dólares, hoje custa 90 milhões de dólares, 90 milhões, imagina, 250 milhões pra 90. É muita coisa. E você faz um furo desse, em vez de um ano, você faz ele em poucos meses. É bizarro. De novo, a evolução de equipamento. Normal, tecnologia. Normal, normal. Mas isso o Brasil controla como ninguém. Por isso que eu falo, a Petrobras é uma escola extraordinária. Eu sou um que tem que alojar a Petrobras todo dia. O que eles fazem ali é ciência de foguete, tá? Porque, porra, 2 mil e mais metros de lâmina d'água, imagina a pressão dos sistemas. É um negócio muito louco. Conseguir extrair, né? E depois mais 6 quilômetros pra baixo, tá certo? Furando uma camada de sal de 2 quilômetros, tá certo? Brocas especiais, inacreditável. E quem desenvolve essas brocas? Quem desenvolve esse drill? Aí os gringos desenvolvem. Isso aí não é um problema, mas tudo o know-how. Você alugava desses gringos. Sim. Que são os lindos que já também proviam pra Petrobras. Então você só entrou no bonde ali e fez um preço. Você tem uns 5 caras gigantes no mundo que perfuram pra você. Presta todo o serviço. Porque você aluga, custa aí de... E me tiram uma dúvida agora. Papo de empresário pra empresário. Então você tava naquele momento ali com 3 bi e meio ainda de caixa, com dúvida como é que você ia alocar esse use of proceeds. Teus executivos ali, teu top management falando, meu irmão, continua, continua o que a gente vai achar. Você sentiu que alguma coisa tinha, mas você falou, cara, confio nos caras. Por que que o move naquele momento não foi? Deixa eu chegar pro cara do drill, que talvez seja o maior custo operacional que você tinha. A maior linha ali do teu custo era o 16 milhões de dólares por mês que você tinha por perfurador ali a alugar. Por que você não chega pra um cara desse e fala, cara, vamos fazer um merge, vamos dividir os lucros operacionais do sucesso aqui pra tentar cortar um pouco desse custo? Não, eles são prestadores de serviço. Nem passou pra tua cabeça tentar fazer um movimento como esse? É que nem um cara de fundo que, ó, eu sou fácil de stress, não bota o equity, enfim, é o que o cara faz. É um empreendedor de serviço. Eu tenho uma frota pra alugar. Não chegou a ter essa conversa com os caras, deixa eu tentar pegar a maior linha de custo aqui e dar uma secada. Mas tinha várias empresas... E entraram no risco comigo. Tinha várias empresas, tipo o Sainopec, que queriam comprar um pedaço dos meus campos. A Petronas, da Malásia. Vários grupos grandes que queriam comprar. A Galp queria trocar o pré-sal dele contra ações da OGX. Aonde que é o petróleo da Galp? Onde que é o petróleo da Galp? Tem um mapa aí do campo de pré-sal, vou mostrar pra vocês. As áreas de pré-sal do Brasil, o potencial é um negócio maluco. Ainda é? Extraordinário. Agora falando... Três dólares de custo operacional. Ou seja, uma planta de cinco bilhões de dólares que você bota, se paga em um ano. Em um ano? Interessante isso. Que loucura. Agora, ao mesmo tempo que a gente tem... Literalmente quase o dinheiro do chão, né? Mas olha só, ao mesmo tempo que a gente tem toda essa riqueza, como... Mostra pra gente entender melhor. Onde que era o que você tava... Lembra? Libra... Libra tá... Libra tá ali, ó. O verde, né? Onde é que tá? Ah, e você pôs a mão nele agora. Isso, Libra. Esse campo aqui tem 15 bilhões de barris recuperados. Esse era o campo que você tava tentando comprar, não? Esse Búzio, hoje a maior produção do Brasil, ainda vem do campo aqui de Lula, dessa área aqui, tá? Mas esses dois campos aqui tem mais de 30 bilhões de barris. Quais eram os campos que 15 dias antes do leilão tinha tirado? Só esses aí. Esses que vocês tinham encontrado antes. Então, você vê que existe pré-sal fora do polígono do pré-sal. Esse polígono aqui foi criado pelos políticos lá. E você vê que tem tanta descoberta que antigamente era tudo nome de peixe. Lula, né? Você vê, não tem mais peixe, né? Então chama de lebre, canguru. Então tem potencial de achar ainda mais coisas. Meu Deus. Agora, ao mesmo tempo que a gente tem, vamos dizer assim, uma oportunidade, que é singular, com extração do petróleo, etc. A gente também está acompanhando uma... Seja um empurrão por, sei lá, quem for, ou seja porque naturalmente o mundo vai mudar. A gente está vendo uma mudança ou uma forçação de barro para a gente mudar a nossa matriz energética para majoritariamente eletricidade. Não sei se por falar de carro, etc. E tudo mais. Então, assim, a janela de oportunidade do petróleo, sob essa perspectiva, ela vai se fechando, correto? Então, por exemplo, até quando isso funcionaria para a gente? Ou quanto isso produziria de riqueza para a gente? Porque, por exemplo, sei lá, 2040, 2050, o petróleo ainda vai ter essa relevância ou não? A gente tem que explorar isso aqui o mais rápido possível porque depois Inês é morto. É time sensitive, petróleo ou não? Presta atenção. Hoje o planeta tem 2 bilhões de veículos rodando que consomem algum tipo de combustível fóssil. Ok? 2 bilhões. Diesel, ok? Tá bom? 2 bilhões. O mundo fabrica 100 milhões de veículos por ano, mais ou menos. Só para se substituir a frota, é 20 anos, né? Você deve estar lendo na mídia que os países que foram na onda, que o Elon Musk impôs brilhantemente... Sim, a agenda 2030. Já não existe mais a agenda 2030. É, esquece. É, não, eu falo com relação aos carros elétricos, né? É, nem 50% dos carros vão ser elétricos. Esquece. Não tem como, não tem... Bom, a gente viu agora a Europa com a crise da rua, você cai na realidade, né? Hein? A gente viu a Europa com a crise na Rússia caindo na realidade, né? E é um papo que o Trump deu. Você lembra desse papo que o Trump deu no chanceler alemão? Sim. Virou para os caras e falou, ó, vocês estão sentando no colo do Putin, na hora que esse maluco decidir fechar a torneira, vocês vão morrer de frio no inverno aí. Você lembra dessa conversa do Trump? E o pessoal riu do Trump, né? Eu sou meio alemão, né? Minha mãe é alemã, então os alemães sempre tiveram uma relação muito próxima dos russos. Então, sabe, para os alemães, de fato, eles nunca achavam que o negócio ia tão longe, sabe? Não achavam mesmo. Porque, sabe, sempre respeitavam. Você pega a história, a ligação entre os... A liberação que aconteceu... Desde o Império, quer dizer, sempre existia muito respeito com o Sardar da Rússia, enfim. Entra na história e você vai entender... Caíram no conto, né? Porque vamos desligar a usina nuclear, porque a energia nuclear, o perigo da energia nuclear, blá, blá, blá. E agora o que fizeram? Tiveram que religar as carvoeiras, né? Sujaram muito mais a matriz para correr atrás do prejuízo. Mas o Elon Musk fez algo brilhante, ele conseguiu fazer top-down, né? Os governos dizeram, olha, X percentual dos seus automóveis tem que ser... Deram incentivos, né? É um grande vendedor também, né? É, lógico. Como você. Você vê... Até hoje, né? Não sei se é 7 mil dólares, enfim. Durante a Tesla, vamos lembrar, ele teve uma ajuda de 700 milhões de dólares do fundo do Department of Energy, né? Para ajuda na empresa dele, na Tesla. E depois esse subsídio de 7 mil dólares por automóvel para vender. E ele vendia cotas, inclusive. Tanto que no último balanço ainda, um bilhão de dólares de receita foi ele vender cotas que ele tinha que os outros não cumpriram com a cota de ter carro elétrico. Vocês viram isso? Não, isso não tinha visto. Que gênio. Enfim, mas é que você usa... Mas ele conseguiu top-down, criar uma legislação, ó. Tudo tem que ser elétrico, tá certo? O elétrico é mais eficiente. Como engenheiro, o motor elétrico é fantástico porque ele é 95% eficiente, né? O motor a combustão, 90% de energia é desperdiçada. E os motores elétricos hoje, por causa dos super imãs, tem uma potência maior que uma turbina querosene em relação ao peso-potência. Não sei se vocês entendem essa... Eu não entendo nada, mas eu sei que quando eu pego um carro elétrico, eu fiz naquele troço, é uma loucura, assim. É esse imã aí? Mostra esse imã para a turma. Antes disso, deixa eu explicar uma coisa curiosa. Porque com a MMX, a gente meio que desafiou o monopólio da Vale, né? Porque, olha, eu lembro claramente, assim, investidores falando assim pra mim, mas como é que é possível que você tenha uma mina tão grande e isso tudo é monopólio da Vale do Rio Doce? As pessoas acham, né? Pô, mineração, minério, tudo é a Vale. Exato. Certo ou não? Correto. Todo mundo acha. Tanto que tem aquela história que o teu pai te deu um mapa da mina. É isso. Tanto que a mina não tem nada a ver com a Vale do Rio Doce, por acaso. Uma mina que ninguém sabia que existia lá em concessão de modelo. Mas a gente fez esse movimento mostrando que, opa, olha aqui, não é a Vale que tem que pode fazer projetos de bilhão, tá certo? Então, monopólio estatal, Vale do Rio Doce, tudo é a Vale. Não, não é. Então, a MMX meio que deu uma martelada nesse conceito. Segundo conceito que era monopólio. O setor de energia do Brasil, quem gerava energia? Eletrobras, Petrobras nas térmicas porque ela controlava o gás. A maior parte das térmicas é da Petrobras, tá certo? Aí veio o Batista, mostra o que a gente fez na MMX. O que é que eu fiz? Quando eles me tiraram um contrato que eu tinha assinado de 20 anos, de novo, a Petrobras cancelou um contrato meu de 20 anos. Contrato de gás para fornecer energia para uma térmica em P100. Quando isso? Foi em 2002, 2003, quando teve uma crise de energia. Sim, quando teve o famoso apagão, né? Fernando Henrique. Ainda no governo do FHC. Foi Fernando Henrique. Foi o apagão dele. É. Eu tinha um contrato que logo quando o governo do Lula ganhou, o engenheiro da Petrobras, não, esse contrato aí tem que ser cancelado, do Ike, de duas multinacionais. Deu o Passo e de mais uma outra empresa. Por quê? Ah, porque ele alegaram desequilíbrio econômico-financeiro. Como se estivesse cobrando mais do que poderia cobrar. Imagina se o Estado chega para você e fala, olha, esse negócio tem desequilíbrio econômico-financeiro no governo. Você não sabe se é... Não tem o que fazer. É comunista ou não sei o que. Exato. Opa, não vou eu brigar. Com certeza. Vendi, graças a Deus, como a matriz de custo da Petrobras é o dobro do setor privado, eu ganhei dinheiro porque eu construí por 100 e vendi por 200. Claro. Então ganhei dinheiro. Mas me tiraram um contrato que valia um bilhão de dólares. Claro. Essa foi a venda da MPX para a Petrobras. Isso. Correto. Não. A minha MPX que ainda não era listada. Aí o que eu aprendi? Pô, peraí. Eu vou ficar dependendo de energia da molécula de gás da Petrobras? Não. Eu vou bolar de um jeito diferente. Que molécula tem para eu gerar energia aqui? Solar na época não existia. Sim. O que eu fiz? Eu fui carvão. Pô, posso comprar de 50 fontes diferentes. Posso comprar da Colômbia, dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, da Austrália, Indonésia. Portos. Onde é que eu boto isso? Logística. Essa merda tem que chegar num porto, porque é tudo muito grande. Mostra a planta lá do P100. Olha o tamanho dessa geringonça. Um mega. Um giga. Ou mil mega. Bom, eu falei assim, pô, vou ficar... Independente da energia e vou entrar nesse negócio e vou arbitrar esses caras todos. Porque eles são mega ineficientes. Claro. Minha primeira planta, essa que você está vendo aí, entrei no leilão, vendi 20... Tem que ver, 10, 15 bilhões de dólares em energia por 20 anos. E fui fazer o IPO, que eu vou mostrar já. Olha a geringonça que a gente botou em pé. Olha lá. P100. Ah, em P100. Eu velejo ali na frente. Fizemos o Ceará ser exportador de energia com essa planta aí, tá? Um monstro, tá? E qual que era a matriz disso aí? Qual que era a base? Carvão. Carvão, tá. Mas carvão padrão alemão, tá? O que é carvão padrão alemão? Carvão padrão alemão é... As exigências ambientais do Brasil são muito rígidas. E os alemães cumprem com esse padrão. Senão eu não me daria licença pra funcionar. Claro, claro. Volta na operação que eu fiz, Raul. Da MPX. 365 megawatts. Não, no total foi 1.500 megawatts. Mas olha, eu gastei 100 milhões de dólares em concessões, comprei as terras lá em P100, fiz no Açú, fiz os visibilistas de engenharia e fui pro leilão em 2007 e vendi 20 anos de recebíveis. Que era 10 bilhões de dólares. Logo em seguida fiz um IPO, avaliei isso aqui em 4 bilhões de dólares, levantei 1 bilhão de dólares. Então eu gastei 100... Pra criar 4 bilhões. 4 bilhões, fez 40 vezes. Tá vendo? Em dois anos. E com isso eu comecei a arbitrar o setor estatal brasileiro da energia. Tanto que tem uma leva enorme de... O pessoal da Casa dos Ventos, que foi fazer eólica. Eu construí a primeira planta solar do Brasil, lá no Será. Cadê ela? 2008. Ninguém pensava em solar. Aonde você fez lá? Lá em Itauá. Cadê, Raul? Cara, 40 vezes em dois anos. Mas juntar as peças de algo que você tá arbitrando, que na sua cara... No fundo eu tava arbitrando ineficiências, é o que eu gosto de fazer. Sim. E quando você pega ativos certos... Eu vou mostrar outros pra vocês. Os novos. Os novos unicórnios. Então, só pra falar do petróleo, terminal do petróleo. Olha aí. Imagina, 2008. Primeira planta do Brasil em escala. Que bacana, cara. Não sabia que você tava nessa também. Só que o seguinte, eu... Pra mim, um painel que... Hoje, os preços caíram estupidamente. É a energia mais barata que você pode gerar por megawatt hora, né? Capex, relação... Então... Mais que nuclear. Tá no seu telhado. Então, fantástico. Mas me tira uma dúvida aqui. Ah, que me interessa nisso é o behind the scenes aqui. 40 vezes em dois anos é um negócio espetacular. Nessa escala, né? Nessa escala. Espetacular, assim. É uma loucura pensar nisso. Mas eu arbitrei o governo. Eu tava arbitrando... Me explica a engenharia desse negócio. Então, vamos lá. Você investiu 100 milhões ali na criação da pesquisa, do feasibility, de entrar nos leilões, comprar as concessões e tal. E aí, quando você foi a mercado, você emitiu 10 anos de debênture. É isso que você fez? Isso é um leilão do governo. O leilão... O governo me compra essa energia. Ah, o governo te compra? Lógico. O leilão oficial. E como é que você consegue ser o eleito nesse momento? O leilão, o leilão, cara. É um leilão. É foda. Você tá... Todo mundo... Eu sabia que era tão eficiente que eu ia ganhar. Eu tava arbitrando os outros, porra. E mesmo assim, 18% de taxa de retorno em dólar. Entendi. Pô, negócio que gera por 20 anos... Então, esquece, pô. 18% em dólar em 20 anos, eu boto 100% do meu patrimônio. Pronto. Um negócio desse. Pronto. Ok? Que loucura. Mas, de novo, é juntar as peças da maneira correta. Que eu não vejo as pessoas fazerem. Eu não vou citar nomes, mas eu sei que muito empresário que foi se meter em eólica, acertou porque os estudos, porque normalmente você vai 10 a 20 anos pra pegar as estatísticas da incidência de vento que você fica lá medindo, né? Então, você tem uma média de 10 anos, média de 20 anos e aí você projeta pra frente. Tudo isso foi pra água abaixo no planeta. Cara, os ventos... Sabe o que aconteceu? E eu fui estudar isso a nível mundial. Na Espanha, os ventos abaixaram em 20%. É mesmo? Então, eu falei, pô, como é que eu vou correr o risco? Se a estatística lá errou, vai errar aqui. Sabe o que aconteceu no Brasil? É 20+. É, porque o Ceará... Eu velejo, né? Foi pro outro lado. Tá ventando o ano inteiro. Porque, tradicionalmente, lá o vento acabava em dezembro e voltava só junho. Carnaval agora, meus amigos, tá velejando. A estatística... No pré-arro. Você vê. O empresário que se aventurou aqui se deu bem. Casa dos Ventos. Sim, claro. O Arari. Sim. Foi genial. Mas não porque ele estudou direito. Porque eu estudei e não fiz. Entendi. O teu estudo não tinha mostrado... A natureza te enganou. Completamente imprevisível. Ele tá enganando o mundo. Completamente imprevisível. Te enganando o mundo. Bom, isso é lidar com recursos naturais. É, mas, poxa, o cara entrou sem estudar, né? Olha o risco que o cara tomou. Imagina se ele levasse 20 a menos. Os bancos iam ser donos do ativo dele. Com certeza. Porque você tem que se alavancar bastante pra poder fazer isso. Você vai se alavancando. Agora, só pra gente não perder o fio, eu ainda... Não, não. Tá tudo bem. Eu só queria... Eu só queria... Eu tô curioso. Entender como que você conheceu o Elon Musk. Quando que foi isso e, enfim, como que isso se desencadeou, né? Que você falou que você conheceu e o seu conheceu quando ele ainda tava nessa... 2008. É, nessa indecisão. Se ele ia conseguir fazer o foguete da ré ou não. Ele ainda não tinha conseguido. Um amigo apresentou e ele veio pro Brasil. Não, não, não. Lá em 2008 foi... Se o terceiro explodisse, ele não ia acontecer. Acabou. Isso. Ele tava dando a unha. Fala no documentário. É, ele... Era a última tentativa dele. Mas é o que você tem que fazer. Sim, perfeito. Quem tá na linha de evolução e pesquisa avançada tem que arriscar. É o mal, né? Mas tem um limite. Tem um stop loss que você separa. Quando ele veio pro Brasil? Você conheceu ele nesse inteirinho, né? É, ele... Na época ele tava em crise, eu diria, em 2008. Só que eu não senti muita segurança na primeira reunião com ele, sabe? Eu achei ele uma pessoa, assim, de... Ele... O Elon Musk é um... Ele funciona, né? Eu não sei se ele tá em Marte com a cabeça dele. Não, não, é... Ele aparenta ser um cara de outro planeta, né? Só que ele é, e eu reconheço isso, ele é um exímio engenheiro de materiais, né? Entende como ninguém de software, né? E, obviamente, sabe juntar as peças também nas coisas que ele se propôs a fazer, né? Tanto que eu fui visitar a fábrica dele... Qual fábrica? A do carro, lá em Fremont. Aham, a da Tesla, né? Até no dia ele tava montando aquelas asas, sabe? Sei, sei, sei. Do modelo X, ele tava apanhando que nem doido, porque aquela merda não fechava. Ele fica na linha de produção, então, tentando montar. Legal, cara. Bicho, bicho é diferente. E isso ainda antes de 2010. É, antes de 2010. Em 2008, 2009, tá? Então, eu vi isso, vi o que ele tinha montado e falei, caraco, isso aqui... E andava nos carros, né? Sim. Naquela época, ele já tinha o Roadster, o velho, né? Sim. Que já era um show. Sim. Não sei se vocês andaram ou não. Eu andei, eu andei. O elétrico, pô, você se fascina. Quando ele começou com aquele negócio, aquela tela gigante no meio do carro, aquele design meio minimalista, ele falou, pô, esse cara reinventou a indústria. Aham. É. Mas aí ele veio pro Brasil, vocês tiveram uma agenda social aí. Não, é. Aí, quando eu fui lá visitar, eu saí de lá e falei assim, poxa, eu ainda vou comprar a ação dessa companhia. E aí, em 2012, eu tinha alocado 600 milhões de dólares e eu ia comprar 20% da Tesla em 2012. Você? É. E ele tinha autorizado? Não, eu ia comprar na bolsa. Tava no float? Float. Ah. Você ia comprar no float. Ele tinha 20. Puta, você ia fazer um baita do pet, hein? Comprar 20% de uma companhia que... Não, não, mas vem cá. Aí, de novo. Eu fui lá, eu vi o que ele tava fazendo, andei nos carros, vi as fábricas que ele tava montando. Eu vi que ele pagou 50 milhões de dólares pra uma fábrica da GM e da Toyota, que é essa de Fremont, por 50 milhões de dólares, tá? Você lembra disso? Não lembro, eu não lembrava disso. Você lembra? Sim, é, eu lembro porque eu li a biografia dele, né? E conta muito sobre isso, né? Até sobre como ele começou a fazer os carros, ele precisou fazer algumas coisas terceirizadas na Europa, voltou. Isso. Enfim, ele passou alguns perrengues e até fazia todos os ajustes que ele precisava. Você compra uma fábrica praticamente montada e essas multinacionais, quando param, né? O cara vende, né? São grandes oportunidades. É aquele de estresse maravilhoso. Uma fábrica super moderna, da Toyota, que o mercado aqui em Califórnia não tá tão bom. E ele foi, aproveitou e foi que deu o embalo. E você decidiu visitar ele depois que ele veio pro Brasil, você conheceu ele? Depois que eu conheci ele. Mas você me falou que não é reunião que você teve com ele, você achou ele meio... Não, já aqui na primeira reunião com ele, enfim, posso contar, ele me perguntou assim, ai que você, o que você faria pra atrair sua namorada de novo? Mentira, essa foi a pergunta. Eu lembro também, talvez. Pô, é porque ele tava aquela Amber do Aquaman, aquela que deu problema com o Johnny Depp. Acho que era da Maluca. Aí eu falei assim, eu falei, e cara, você já pensou em dar flores pra ela? Aí ele ficou olhando pra mim, does this work? O cara é nuvem nesse nível? Tá certo? Pra mim é muito diferente, né? Tá certo? Já era bem adultozinho pra, né? Mas é o lado dele, porque ele realmente tem uma cabeça que anda numa estratosfera diferente. A resenha foi essa, como é que eu conquisto a mulher? É, como é que eu conquisto? Falei, olha, começa com as rosas. Exatamente. Que figura, e o que mais vocês fizeram, cara, aqui no Brasil? Não, aí, quando ele veio na Copa, eu organizei pra ele ficar num iate ali no Rio de Janeiro, o iate do Sheikh Mansur, um iate lá de 450 pés. Só isso, pô. Um iatezinho. E aí ele ficou ali. Tinha vários espécimes interessantes a bordo. Imagino que sim. É, isso. Mas a gente tinha uma baita de uma seleção. Isso. E a festa acontecia por ali mesmo. É. E você participava da festa ou não? Assim tão direto, na minha cidade, não funciona, né? Não funciona. Porque aí, nossa, aí eu tenho que recuar. Exatamente. Pode dar ruim. Essa época da Copa, eu me lembro que você foi um personagem muito importante pra, tanto pra que a Copa acontecesse no Brasil, como pra campanha pré-olímpica ali, né, se não me engano, né? É, eu doei, eu doei lá, no fundo, duas vezes, 10 milhões de dólares pra Copa vir pro Rio. A gente, eu que paguei o estudo de uma empresa inglesa que fez uma puta da apresentação pro comitê, que até que você tem que fazer, fizeram um vídeo, um animado, de como seriam as instalações, né? Sim. E obviamente o Rio tem aquela natureza que ajuda pra caramba, mas mesmo assim tinha que fazer a parte animada de como seria, né? Sim, sim. É, porque ele tem a outra parte que não é a natureza que é mais complicado. Isso, tem que ser animada. Exato. Que foi animada. E eu paguei essa conta de uma empresa inglesa, que tinha ganho as Olimpíadas de alguém interior. Então era alguém que tava com... Que sabia fazer o negócio, né? Sabia, né? Tem um processo, né? Deve ter muito de lobby também que você tem que fazer ali dentro do... Mas aí eu não fiz lobby, eu só ajudei com dinheiro que tinha que ser pago pra empresa. Alguém enxergava e falou assim, ai, te ajuda aí. Eu ajudei o comitê olímpico, eu dei dinheiro pro comitê olímpico, mais ninguém. Eu tenho uma história interessante que te envolve. Em 2011, eu tive uma ideia de, cara, fazer um aplicativo de táxi. Aí fiz o EasyTax lá, que a gente levou pra 35 países e acabei vendendo depois lá pro Fundo Alemão. Acho que foi a primeira startup brasileira a atingir um milhão de reais. Foi um putaquês legal de Rio, porque eu morava no Rio. Sim. E eu me recordo que no início da EasyTax, em 2011, eu fui conhecer o Paz, porque eu ganhei uma competição que a IBM tava fazendo no Brasil. Aí me apresentaram pro Paz. Aí eu cheguei lá na sala dele, ele é prefeito, se não me engano. E ele falou, o que você precisa? Como é que eu posso te ajudar? Eu falei, olha, eu preciso de dinheiro. Sei lá, você conhece bem o Ike Batista. Você pode pedir ele pra investir na gente? Que legal. E aí o Paz falou assim, cara, o Ike é incrível. Você é um grande mecenas mesmo. Porque todo mundo que precisa de dinheiro chega pra mim e fala, eu quero que o Ike investe na gente. Não tem como eu te apresentar pro Ike, assim, que teu negócio é muito incipiente. E era muito incipiente. Pra você ter ideia, o feedback que eu recebia naquela época dos investidores é que é... Se esse negócio fosse dar certo mesmo, alguém teria feito nos Estados Unidos. Então, talvez não esteja na hora. Vamos esperar um pouco, né? Um pouco dessa síndrome de vira-latas que brasileiro tem, de não pensar grande como você. E eu me recordo que mesmo jovem, eu tinha 22 anos naquela época, eu já achava que você era um cara que se eu apresentasse o projeto, você investia. Aí eu pedi pro Paz. Eu falei, Paz, me apresenta o Ike. Ele falou, não, acho que eu não posso apresentar o Ike aqui não, tal. E aí o negócio não se desenrolou. Mas você era visto, naquele momento no Rio de Janeiro, como o grande mecenas de Brasil. E você elegeu o Rio como o teu reinado, como lugar. Por que Rio, cara? Todo mundo que ganha dinheiro na vida vem pra São Paulo. Por que você decidiu o Rio? Cara, se você mora no Rio e curte praia, curte a vida do Rio, eu me sinto na obrigação de fazer que aquilo funcione um dia, entendeu? Com riqueza. Era um pouco disso que você queria? Sim. Você queria fazer um centro financeiro no Rio de Janeiro que funcionasse? Sim, sim. Tanto que eu quero fazer do Rio um centro de tecnologia de ruptura. Isso aqui é uma ruptura. Eu quero que você fale daqui a pouco sobre isso. Então, acredito muito nisso porque, de novo, as pessoas veem a mim, você tava querendo... As pessoas veem a mim, pô, o Ike pode me financiar. Então, tem muito inventor, obviamente 99% não funciona, enfim. As pessoas acham que o seu projeto sempre é o mais viável, né? O normal, né? Mas aí você tem que estudar, avaliar. Claro. Então, mas o Rio, meus filhos adoram o Rio. E como eu morei fora, eu sei o quanto o Rio é espetacular. Óbvio, existe o problema lá das comunidades, mas com a riqueza do petróleo, e o Brasil pode vir a produzir, 50% que tá produzindo hoje, 6, 7 milhões de barris, quase uma Arábia Saudita, imagina, até 2030. Imagina quanto o Rollet não sobe pro Rio de Janeiro. Tem que ser gasto da maneira correta. Tem que ser bem investido, que eu acho que é a grande dificuldade que a gente tem. Aí, né, eu faço o que eu posso fazer. Claro, cada um não... Mas sempre como eu falei, eu tive a cultura de... Eu não quero ser o único pavão aqui na comunidade. Eu tenho que distribuir riqueza. Por isso que eu limpei a Lagoa Rio de Freitas. Você mexeu quanto ali pra poder limpar aquela lagoa? 20 milhões de dólares. Porque é o seguinte, uma lagoa sedimentar, aquela floresta da Tijuca, o material orgânico, folhas e tudo mais, drena pra lá. Então, aquilo vai acumulando. Teoricamente, se você passar um filme de 100 mil anos, enfim, 50 mil anos pra frente, a lagoa vai estar toda assoreada. Então, de tempos em tempos, você tem que fazer uma raspagem desse material orgânico que vai acumulando no fundo. Esse não é a cala água. Não, esse material orgânico vai acumulando. Depois de uma certa espessura, qualquer ventinho que mexe aquilo ali, saem os gases e cria aquela mortandade maluca de peixe. Então, você tem que tirar um certo volume de material orgânico. Olha isso, cara. Você investiu pra que o Brasil fosse palco ali de Copa do Mundo e pavimentou, inclusive, o caminho pra Olimpíadas. Você limpou a lagoa Rodrigo de Freitas. Você construiu ali o Porto de Açú, que hoje é um dos maiores portos. É o segundo maior porto do Brasil. O segundo maior porto do Brasil, né? E um dos maiores do mundo, então, consequentemente, né? É o Roterdã dos Trópicos. A quantidade de benesse que a tua geração de riqueza gerou pro Brasil, né? E que eu acho que é muito pouco comentada, é muito pouco vendida. Só se fala da parte negativa da história e nunca da positiva. Esse é um efeito colateral da inveja, né? É um efeito colateral do progressismo, dessa cultura woke, que ela inveja o vencedor. A gente teve uma conversa ali em off e eu te falei um pouco da minha visão que, ao contrário de você, eu sou super contra o Estado, né? Você tem uma visão diferente de mim. E tudo bem, a gente pode ter visões diferentes. Por que eu tenho uma visão diferente? Porque a iniciativa privada, ela é isso, ela é a eficiência. Então, com a eficiência, você gera lucro. Você acumula esse capital, que depois você pode fazer através de atos filantrópicos, como esse que você faz de limpar Rodrigo de Feiters. Por quê? Porque 20 milhões de dólares era um dinheiro que pra você... Cara, eu moro aqui, eu quero fazer uma cidade melhor, deixa eu limpar. Então, eu prefiro ter 150 Ike Batistas no Brasil do que ter, cara, dois, três partidos que comandam o Brasil e o dinheiro grosso de Brasil. E não fazem nada pro Brasil, mas sim por eles e pros seus familiares, né? Mas eu não vejo os outros empresários abrirem os bolsos pra fazer ações diferenciadas. Alguns fazem, só que poucos fizeram o que você fez. Sim, mas tem gente que pode fazer igual, né? Com certeza. E preferem fazer algo em Harvard. Com certeza. Não entendo, desculpa. Eu não nasci no Rio, mas praticamente o resto da minha vida eu tô no Rio. Eu adotei o Rio. E vários dos que geraram grandes fortunas como base no Rio de Janeiro, mesmo que se mudarem pra São Paulo, o Rio foi o berço de criação. Ajuda o Rio. Porque o Rio é um negócio extraordinário, cara. Sim, tô concordo. A beleza de tudo. Mas essa tua visão, eu acho uma visão muito nobre, né? Você fala que a elite brasileira vive de aluguel no Brasil, né? Não vive. A maior parte das pessoas que preferem ter algo em Mônaco, um Aras em Londres e um Chateau na Flórida, tá certo? E vou lá. Então, desculpa. Eu não tô de aluguel, não. Eu acho que vocês jovens não deviam estar. A gente não tá também, cara. Até porque, se você pegar a geopolítica mundial, o Brasil tá parecendo um continente, a América do Sul, um continente muito seguro, não tá? Opa! Não só isso, né? A gente geopoliticamente... Bom, tirando as pataquadas aí diplomáticas que estão sendo feitas pelo presidente da república, geopoliticamente a gente tá muito bem posicionado. Do ponto de vista de produção energética. Bom, você mesmo falou que em 2030 o Brasil tem chance de produzir o mesmo volume de petróleo... 70% ou 80% da Arábia Saudita. Algo parecido com a Arábia Saudita. Imagina o que a gente pode fazer se verdadeiramente, Mate, acontece essa mudança de eixo de político global onde o mundo depende de Arábia Saudita que tá num eixo não alinhado com o Ocidente, né? O Brasil pode ser a salvaguarda pra que o Ocidente não perca o protagonismo e não tenha que se render a uma tirania. Concorda? Eu concordo. O que eu vejo do futuro do Brasil nesse sentido, né? Eu concordo que, apesar de a gente sempre olhar... Ou a maior parte das vezes a gente olhar o copo meio vazio, né? A gente olha muito... Porque a gente tá aqui dentro, a gente sofre muito das mazelas, etc. E é natural que a gente tenha um pouco de frustração com o que a gente vê, né? E até um receio de não conseguir colher frutos em vida, inclusive, né? De um futuro melhor, né? Do nosso próprio país. Ao mesmo tempo, o que eu tenho enxergado é que essa briga, por exemplo, China e Estados Unidos, qual que vai ser maior, etc. É inclusive benéfica pro Brasil. Porque a gente pode falar assim, olha... A China tá investindo no Brasil, assim, sem entrar em pormenores. Mas a gente tá investindo no Brasil. Se os Estados Unidos não investirem no Brasil, quem vai investir vai ser a China. Então, quem vai ter protagonismo no Brasil vai ser a China e não os Estados Unidos. Portanto, o Brasil, ele tem na mão, se a gente fosse falar como um bom mineiro, a faca e o queijo. Certo? Então, ele pode definir aqui, tipo, olha... Eu quero estar alinhado com quem? Eu quero estar alinhado com quem? Então, o Brasil, ele tem... Está alinhado com Israel ou com Hamas? É, ele tem na mão dele o que ele quer fazer de futuro, né? Ele pode escolher muito bem se ele quer estar mais alinhado aos Estados Unidos, que é até mais alinhado à China, ele realmente tem, entre aspas, né? Pro seu futuro, aí, a tomada de decisão. Ele não tá tão refém nesse momento como, por exemplo, outras nações e até mesmo o continente, né? Como o continente africano, muito mais... Hoje, né? Muito mais dependente da China, etc. E até mesmo, de certa forma, a própria Europa. Então, o Brasil, ele ainda tem uma janela de oportunidade nesse sentido. Agora, só voltando um pouquinho lá atrás em algo... Puxando um gancho, na verdade, do que a gente tava falando lá atrás, tem um ponto que é interessante que... Eu ainda insisto nesse ponto, né? Beleza, a gente tem essa mudança de matriz energética que talvez inevitavelmente ocorra, não só de carros, né? Porque existe um... Até um afobamento, assim, não, vamos trocar todos os nossos aparelhos que consomem qualquer tipo de outro... Sei lá, se é gasolina, se é diesel, qualquer coisa, um cortador de grama, sei lá, um soprador de folha, vamos trocar tudo pra elétrico. Então, você tem todo um aparato a mais do que só carros, né? Que precisa ser trocado. Então, isso daria uma sobrevida pro... Vamos dizer assim, pro patrimônio que o Brasil tem de petróleo, correto? Então, a gente pode falar, assim, mais 20 anos, talvez. Então, assim, estamos falando aqui de 2044, talvez 2050. Mas depois disso, acabou o milho, acabou a pipoca, né? Sim. Então, assim, pra onde você vê que o Brasil deveria ir? Tipo assim, o Brasil, beleza. O Brasil de hoje é petróleo. Hoje, o Brasil precisa investir tudo que ele puder, apostar todas as suas fichas, pré-sal, etc. Espetáculo. A gente tem aí algo bastante promissor que pode, nas mãos certas, resgatar o Rio. Eu tenho meu receio de que isso nunca aconteça, mas, poxa, tomara que eu esteja 100% errado com relação ao Rio de Janeiro. Mas, beleza, vamos partir desse princípio que a gente tem todo esse ativo, isso vai acontecer. Beleza. A gente também tem que olhar pra diante, né? E tem uma fala sua, se eu não tô enganado, foi... Acho que foi com o Cabrini, inclusive, que você falou assim, olha, eu olho o Brasil pra 100 anos. Eu quero ver o Brasil pra 100 anos. Eu quero construir o Brasil de daqui a 100 anos. Então, olhando hoje, 2024, o Brasil em 2.124, tipo, o que o Brasil tem que fazer pra chegar lá? Protagonista, boa infraestrutura, mudando a história que talvez a gente não conseguiu mudar até aqui. Tá, então vamos lá. A minha pergunta foi grande, né? Desculpa. Não, 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 não. Ó, Elon Musk, que referência. 100 milhas por 100 milhas de painéis solares, imagina, 100 milhas por 100 milhas. Temos muitas terras por aí que tem isso, né? Certo? 100 milhas vai dar 160 quilômetros por 160 quilômetros. Você consegue alimentar os Estados Unidos com energia elétrica. Dorme com essa. Uou. E o mundo hoje... É, as pessoas não sabem. Outra. O mundo hoje produz 800 giga de painel solar por ano. 800 giga dos quais é 20% de energia firme. Então, todo ano a gente tá botando na rua 160 giga de energia solar. Que é energia perpétua por 25 anos. Depois de 25 anos ainda dura muito tempo. Ela é menos eficiente, mas vai ser... É uma brutal... É um brutal máquina de deflacionária, tá? Já energia no futuro, ok? Com qualquer. Então, e aí, vamos lá. Você vê o quanto o solar vai dominar. O problema tá no armazenamento dessas energias, né? Que ainda tá caro. Bom, vocês devem saber, ou não sabem, a BYD já está lançando uma fábrica de 35 gigas de uma química nova que é sódio. Bateria de sódio. O lítio, que vocês acham que... Quero comprar uma mina de lítio. Não comprem, porque o preço já caiu 80%. The next big thing, então, é sódio. É. Nós estamos vivendo numa era que, se você entende dessas diferentes tecnologias que estão andando em paralelo, existe uma convergência de quase sete tecnologias, tá? Que estão andando em paralelo, fazendo rupturas exponenciais. Bum! Uma delas vai ser, nós já estamos sofrendo, vamos ver aqui na nossa cara, que inclusive o Elon Musk vai sofrer com ela, que é os chineses na posição de automóvel. É. Um BYD idêntico a um Tesla. É idêntico a um Tesla. Tem qualidade... É. A qualidade é superior... Não. A qualidade é superior... E o preço menor, né? É pela metade do preço. O que faz ser só mais barato? Ele está 75% verticalizado. Ele faz praticamente all in house. Como é que você compete contra isso? E um pouquinho de mão de obra escrava também, né? Não, 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 não detona a China. Não é verdade. Vai na China. Isso é um fato. Isso é eu que estou julgando isso. Não, não concordo. Não? Não, não, não. Não é isso. Não tem trabalhador trabalhando na 3 dólares por... Não, então vamos lá. Você tem ideia? A BYD tem 70 mil PHDs. Talvez você... Você tem que visitar a China. Eu estou indo para lá agora. Ah, por onde é que você vai? Vou para Macau, que eu vou falar numa conferência de tecnologia lá e depois eu vou fazer uma agenda. Talvez você pode me ajudar a montar essa agenda. Vai visitar a BYD. Lá você vai chegar lá, você vai ver 40 mil patentes. 27 mil desses patentes instalados nos carros. 70 mil PHDs. 70 mil PHDs. Vou repetir. Será que tem isso tudo no Brasil? 70 mil PHDs. Cuidado com a China. Não fica só olhando para os Estados Unidos achando que eles vão dominar. Cuidado. Tem duas forças aí. Por isso que o Brasil ser neutro nisso, maravilha. Vamos ficar nisso. É, aproveita o melhor dos dois mundos. Você pode até não gostar de um, mas aproveita o melhor dos mundos. Eu acho que você vai pegar falas do Elon Musk dizendo, olha, the Chinese will crush, will crush the car markets. Ele falou isso. Include em Tesla. Que se não fizerem algo... O dono, aí de novo, o dono. Quem é o dono da BYD? Eu gosto, da mesma maneira que a gente admira o Elon Musk, o dono da BYD é um fanático de máquinas e um perfeccionista. Só que ele é mais detalhista ainda que o Elon Musk. O Elon Musk foi muito longe, ele está bem verticalizado, mas não tanto quanto o chinês. E o quanto que o partidão lá controla a BYD? Por acaso eu não sei, mas o dos maiores acionistas era o Warren Buffett. O Warren Buffett comprou ações lá em 2010. Vendeu um pedaço agora, mas pra mim, eu teoricamente, eu compraria... Eu compraria BYD e shortearia a Tesla. Shortearia a Tesla. Isso é forte, hein? Tá vendo? Quem anda shorteando a Tesla é o Bill Gates. Ah, mas aí tem um problema pessoal. Eu acho que o Musk deve ter pegado a mulher dele em algum momento, cara. Que eu não entendo, aquele negócio, ele é aquela briga ali, eu não entendo não. Mas, sei lá, o meu ponto com China, cara, que você viver num estado semicomunista é uma loucura, porque você tem um partidão que controla, igual fizeram com o Jack Maher. Era um grande cara de sucesso até que sumiram com ele. Foi o Jack Maher que sumiram, né? Foi. Não, mas voltou, né? É, voltou. Não, mas peraí, mas peraí, por que você analisou por que fizeram isso com ele? Não. Eu imagino que é porque o cara tava começando a deter poder demais e não tava alinhado com o partidão, eu acho. É, poxa... Mas aí você olhou a mil milhas de distância. Ele ia ser tão poderoso, é, mas você tem que olhar pra frente, cara. Ele ia ser tão poderoso e ele ia quebrar algumas instituições, porque aquele Alibaba, ele ia fazer um IPO de 50 bilhões, captar 50 bilhões de dólares, esse é um dos maiores IPOs do planeta, tipo o Arâmico, né? Uhum, uhum. É, e ele ia virar o banco, mega banco digital, mega... Ia tirar o poder do partidão. Mega seguro, mega... Então, você não pode cuspir no que a gente financiou, né? Hum... Esse constructive destruction tem um limite. Você sente que o Estado brasileiro, de certa forma, fez um move parecido com o que fizeram com o Jack Maher com você? Quando 15 dias antes do leilão, onde você achou aqueles poços ali, que seriam um dos poços mais produtivos, o nego te liga e fala, não, esse aí tá fora, meu querido, esse é nosso. É, mas você sabe, eu não... Sim, sim. Você foi injustiçado. Fizeram isso, mas aí, eu acho que Deus não quis que eu me metesse tanto no petróleo, porque meus negócios novos são tão limpos que... Deus quis que eu ficasse limpo. Pode ser. Você concorda? Pode ser. Moléculas limpas. Pode ser. Mas tem um ponto que é o seguinte, eu sinto que você foi tratado como um Hank Hirden, né? Que é do que eu te falei em off lá, do romance da Atlas Shrugged and Rand, que é quando Hank Hirden lá, dessa indústria metalúrgica, descobre esse novo tipo de liga de metal mais eficiente, melhor, que faria com que houvesse uma pressão deflacionária no mercado, e aí o Estado vai e toma isso dele e fala, não, você não tem direito de explorar isso agora não. Você descobriu, você investiu, você tomou risco, mas você não vai explorar, a gente vai explorar. E ele se revolta a convite de John Gaut, esse personagem místico, ele foge então para o Vale de Gaut, né? E ele e todas as grandes mentes produtivas fogem, e nesse Estados Unidos distópico retratado no romance de Ayn Rand, então o Estado desfalece porque o Estado na verdade não produz riqueza, ele só consome a riqueza produzida por homens como nós, né? Então eu sinto que você foi um pouco disso, você pesquisou, investiu, tomou risco, na hora de você colher os frutos, isso é do Estado. Não foi um pouco disso, não? Mas mesmo assim você ainda defende o aparato estatal. Eu defendo. Isso é curioso. É, eu defendo, porque meu amigo, eu sei o que é um Embrapa, eu vou te mostrar um negócio que eu estou trabalhando aí sobre uma produtividade de biomassa extraordinária, revolução, revolução para o Brasil, futuro do Brasil verde. Então, Embrapa, né? Poxa, todo mundo fala agro é pop, agro é top, por causa da Embrapa. Tem 50 anos ou mais de estudos profundos, georreferenciado o tipo de soja ou cana ou o que for que você planta lá em qualquer território nacional. Isso é inacreditável. Sim. O SUS brasileiro, muita gente reclama, mas que bom que a gente tem, cara, porque você acha que não, mas, no meu caso, salvou um filho meu. Não, não tem nada contra isso. O problema é o custo disso. Não, eu sei. Será que não seria muito mais barato cobrar menos impostos de modo que as pessoas poderiam ter acesso a uma saúde tal qual ela tem no SUS, só que talvez mais eficiente, né? É. Será que você não produziria hoje de forma mais eficiente petróleo do que a Petrobras? Você está falando isso, mas eu, foi a Petrobras que descobriu, tendo descoberto o pré-sal, devido à insistência e à tecnologia e geofísica deles, esse mérito da descoberta é deles, tá certo? A construção de FPSOs, essas plataformas gigantes que eu falei, cada uma dessas custa 2 bilhões de dólares, mais as instalações, enfim, ficam 5 bilhões de dólares que se pagam em um ano, tá? Mas isso é invenção, isso é coisa da Petrobras, cara. Tudo bem, mas você pesquisou, investiu, teria o direito de explorar e mudar a regra do jogo em cima do jogo, né? Tá. Aí não posso achar um negócio desse normal, né? Não. Porque é o seguinte, se hoje alguém falasse assim, Thales, tem uma oportunidade de você entrar nesse mercado, você vai entrar e falar, eu não, eu já aprendi com o EIC. Se for dar certo, vai dar errado? Pra que eu vou tomar um risco desse? E aí você acaba tendo um monopólio e uma empresa, que é uma grande empresa, concorda, é um orgulho nacional, mas agora de novo, e se tivesse 10 grupos X ao invés de uma Petrobras, o Brasil não teria um combustível mais eficiente, mais barato, não teria uma pressão deflacionária no mercado interno, ao contrário do que a gente vê hoje, a Petrobras sendo usada como cabide de emprego? Tá, não, mas você tá aí falando que cabide de emprego, mas vamos lá. Porque se eu falar pra você o seguinte, se eu tivesse continuado e não tivesse tirado os blocos, eu seria hoje um grupo que estaria gerando 20 bilhões de dólares de lucro, provavelmente, não no petróleo. Pô, essa riqueza, sendo da... Eu, Ike Batista, tá bem, eu ia querer distribuir e fazer coisas sociais. Como você sempre fez, né, limpar Rodrigo de Freitas, investir na Copa no Brasil. Você tá dizendo que eu sou melhor que as várias instituições, e obviamente que aí você mexe com políticos. Não você, os empresários são melhores do que burocrata, isso é um fato. O burocrata, ele vive do suor e do risco que o empresário tomou. Eu sei disso, mas eu vejo também muito empresário mesquinha, não respeita o meio ambiente. Normal, como também tem burocrata bom, né, então você tem os dois lados. Agora, se você for colocar uma média, quem tem mais interesse em ser eficiente? O Estado ou o empresário? O empresário precisa ser eficiente pra viver. O Estado não, eu só aumento o imposto, ele tá tudo bem. Como estão fazendo agora, né? É, mas eu não tenho muito gozado. Eu não sei se isso é coisa da minha cabeça. Na sua idade, quando você vai ficando mais velho, você fica mais... Menos combativo, talvez. Não, 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 você fica mais humanista. Você passa a gostar muito mais do próximo. Assim, no nível... Por que eu falo isso? Se eu fosse, se eu tivesse na minha empresa a possibilidade de ganhar todo ano 20 bilhões de dólares, eu prefiro que o Estado, nos casos Petrobras, faça isso e continua fazendo... Eles agora estão com um plano de investir maciçamente em fertilizantes. Isso é algo grande que eles estão... Pra ajudar o Brasil a diminuir a dependência da Ucrânia, né, dessas merdas de fora. Será que ao invés de passar isso pra Petrobras é melhor você investir em companhias que fariam isso direto? Porque o ponto é o seguinte, você usou o ponto de uma nisso. Ano passado, eu investi 10% do meu lucro em filantropia. 10% do. Bacana. Do bruto, tá? Parabéns. Peguei 10% em filantropia. A gente fez isso, inclusive, com o Gerardo Falcões, que é um projeto que eu adoro, do Edu Lira. Eu tenho essa visão, que a minha função como empresário é investir direto nas causas que eu acredito. Porque pra que eu vou usar um intermediário, na sua maioria das vezes, incompetente, por muitas vezes corrupto, pra poder fazer essa distribuição pra mim, eu faço direto. Você concorda que você é um bicho raro? Não, eu concordo que eu sou idealista. É isso. Mas eu conheço outras pessoas como eu. Então, por que que só o Ike faria? Eu faria. De fato, eu faria porque eu sou assim. Minha natureza é essa. Meu DNA é esse. Aprendi com minha mãe e é assim. Tô vendo que você também é. Eu sou idealista. Então... Eu, como você, não tô de aluguel no Brasil. Eu sei, eu sei, mas... Mas eu não acho que eu tenho que dar forçada. Eu vou atribuir isso ao seu empresário XYZ. I'm sorry. Não confio neles. Eu acho que eles gananciam demais. Eu acho que eles vão lá e vão querer comprar a Petrolifra do Texas. Ou uma lá em Mônaco. Certo? Que não investisse no Brasil com foco. Brasil, Brasil, Brasil. Eu te entendo. Dentro dessa sua colocação, eu fico pensando, porque até quando a gente tava conversando um pouquinho antes e agora você trazendo essa consideração com relação a outros empresários, etc. Só pra puxar um pouco pra sua timeline. Quando todas essas questões aconteceram com você, sobretudo quando a gente teve essa situação na Lava Jato e, enfim, teve essa situação no Rio de Janeiro, que teve o seu nome envolvido. Toda essa história que você até começou contando, né? Como é que foi passar um tempo em Bangu, etc. Você tinha um relacionamento, você circulava em um monte de lugar diferente. Poxa, você tava, entre aspas, no palanque lá com a Dilma, um monte de, eu imagino, um monte de empresário, telefone, você tava um telefonema de meio que qualquer pessoa em quase qualquer lugar. Você era o oitavo homem mais rico do mundo, ou seja, você era o sétimo, né? Sétimo homem mais rico. Era um pilar, né? Exatamente. Eu boto no início. Ele, comigo, nunca teve tomar lá da carne. Qual é que era uma pessoa que... Exatamente. O senhor Arário Batista, ele, comigo, nunca teve tomar lá da carne. Qual é que era uma pessoa que eu ligava e pedia, doutora Rosa Séria, 30 milhões pra ela, e ele dava. 10 milhões pra campanha dos Jogos Olímpicos, tudo é verdade. Falou do tomar lá da carne? Falou. Falou no começo. Falou no começo. Que nunca teve tomar lá da carne. Ele te ligava e pedia 30 milhões de dólares. Fica, o Porto Açú era a fazenda da família Otom, só tinha cocô de vaca naquela merda. Graças a Deus, eles tinham 15 quilômetros de praia, porque não tem mais na costa brasileira uma área contínua assim. Você criar um porto desse tamanho, a não ser que você... Na China, você expropria. No Brasil, você não expropria. Sim. Aí você fica 20 anos brigando, né? Não consegue. Mas vem cá, deixa eu só responder esse ponto aqui, que é importante aqui o negócio. Ele falou, doutora Rosa Séria, quem é a Rosa Séria? É um hospital de criança. Pô, pera. Então, tinha essa relação direta com o Sérgio Cabral, que ó, me ajuda nesses negócios aqui. Isso. E eu entendo que faz sentido, tá? Mas aí eu chantava com a Rosa Séria e depois analisar aqui o negócio... Não, mas eu não tô te julgando, não. Eu inclusive entendo a motivação do Sérgio Cabral, que eu sinto, cara, pra ele tem um uso político disso. Claro. Ô, Rosa Séria, eu vou te arrumar, deixa eu ir lá no Ike. Perfeito. Ô, Jogos Olímpicos, deixa que eu vou resolver com o Ike. Ele ganha poder com isso. É. E você não tá fazendo nada de errado, você tá investindo no Brasil. Mas é que tá. Mas você ganhou poder também. E tá certo. Não, não, não. Eu sei, mas pera. Você ganhou acesso. O Toma Lá da Cá, ele quis referir ao seguinte, o que o Marcelo Bretas fez? Eu fui julgado no Toma Lá da Cá. Ele disse as licenças das minhas coisas aqui, foi um Toma Lá da Cá. O dinheiro que eu dei pro Cabral, é dinheiro pra campanha política dele. Eu posso dar pra quem eu quiser. É óbvio. Pra mim, na época, era o Aécio e ele e outros políticos que eu gostava, que eu dava na física. Você não investiu na campanha do Lula e Dilma, então? Sempre investi um percentual no PT, no PSDB, no PMDB, em volumes iguais. Pra jogar o jogo no Brasil, tem que investir. Não, mas um jogo como um político, eu gosto da democracia, é assim que funciona. O empresário... Como muitos fazem nos americanos... Eu ia falar isso, os americanos fazem isso... O dono do cassino lá, daquele cassino, é o... como é que é o nome? O Eberson, né? Sim, mas como é o nome do cassino, é... o nome do cassino dele? Vai vir. Sim. Ele... 100 milhões de dólares todo ano pro Trump. Não, mas isso é norma. Inclusive, eu acho que isso aqui tinha que ser, de forma muito mais clara, colocado no Brasil. Pra mim, tá tudo bem. Agora proibiram, porque talvez... Isso aqui, né? Eu acho pior que proíba. Eu acho pior que proíba, é, porque aí vem dinheiro de imposto. De novo, os caras vão arrumar dinheiro de subimposto pra poder ter mais pra gastar. Agora, você... Puta, eu quero investir no meu cavalo. Ah, o meu cavalo, no teu caso ali... Ah, o meu cavalo é o Aécio. Tá bom, eu acredito mais no projeto dele, eu vou investir no projeto desse cara. Tá tudo bem, não investe problema nenhum nesse negócio, né? Tá, mas... A Petrobras gastou... E é algo que o brasileiro não tem a cultura. Ninguém aqui investe em pesquisa. Eu vou te provar isso com o meu projeto de... Eu acho que você tem razão. Então, cara, se não for o Estado... Ou... Se cobrasse um pouco menos de impostos... Eu teria mais margem pra poder investir em pesquisa, né? Como? Se cobrasse um pouco menos de impostos... Eu teria mais margem pra investir em pesquisa. Você sabe que no Brasil... Quem tá aí... Vários setores... Tem margens altas... Hein? Sense Casino. É. É. Sense Casino. Então, esse negócio de pesquisa... Eu vou mostrar pra você um negócio de pesquisa bizarro. Quer que eu mostre? Quero, pô. Ó, revolução na agricultura. Quer ver uma revolução na agricultura? Uma nova? Hum. E que implica o etanol? Antes de falar do etanol... Mostra rapidinho o que o Tarcísio falou outro dia aqui. Só pra vocês entenderem a dimensão que isso tem. Porque isso é uma revolução pro Brasil inteiro. Então, é um projeto... Eu não sei se... No fundo, eu vou falar com os dois. Vou falar com o governo federal. E aqui, deixa os dois... Que se resolvam. Dar o input deles. Mas olha o que que é. Olha o que que se fala da cana. Ah, microfone. Você tá investindo nisso? Eu vou te mostrar. E tem quanto tempo que você tá investindo nesse negócio? Eu... Eu... Do pessoal que eu investi... O pessoal que eu investi tá 14... Eu tô... Raul, 6? 7? 7 anos eu investi na pesquisa desse material. É, vou te mostrar. Legal. Enquanto ele tá puxando aí... Você se sentiu... Abandonado pelo... Porque você tava num ambiente muito assim... Cheio de gente. Cheio de pompa. Um monte de gente. Liga, pede. Contato próximo com esse, com aquele. Você se sentiu abandonado depois? Ou... Você descobriu quem são seus amigos de verdade? Acho que a pergunta é... Te fizeram um tóxico... E aí essas pessoas simplesmente desapareceram. Os que te pediam favores. Yes. Claro. E é isso aí mesmo. É. Mas aí você tem que acertar que a vida é assim, né? E é por isso que você se refere muitas vezes a esses... Quando você fala assim... Ah, esses empresários... Tem muitos que... Como é que você usa a expressão? Você falou assim... Ah, eles dizem que são católicos, mas não são tão católicos assim, né? Então... É tipo isso. Eu não enxergo nessa... Entendi. Nessa gente... Enquanto eles acharam que tem o cartório deles, o monopólio deles, eles, né? Você vê... O Brasil tá... O Brasil tá importando o aço da China e vão criar barreiras porque estão machucando o oligopólio nacional. Certo? Concordo. Eu não sou eu pra arbitrar, eu não sei as margens que cada um ganha, né? Mas o Brasil, a CSN, Gerdau e a Mittal, que é indiano, né? O inglês, sei lá. Eles são os produtores de aço mais baratos do mundo. Porque tem a matéria-prima aqui, entendeu? Então, é bizarro. E a Vale, que é a grande protagonista disso, né? Uma das maiores produtoras de aço do mundo. Não, aço não. Ferro. Ferro. De ferro do mundo. Que produz, se eu não me engano, com maior eficiência. Sim. Do setor. E um volume abissal. Sim. E com tendência de crescimento, né? Sim. Porque o Brasil, ele é um... É. Não, mas eu sei, mas eu tô referindo ao produtor de aço, né? O industrial brasileiro. Ele quer um cartel. Bota um bloqueio aí. O Elon Musk não pediu tarifas contra o chinês? Sim. Dos carros elétricos. A gente tá falando isso. Hey, man. Hey, man. Oh, 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 oh. É isso. No final do dia, pra jogar esse jogo, o cara tem que dançar música. Só rapidinho, pra vocês entenderem o quanto o etanol é importante pro Brasil e a revolução... Hoje eu vejo uma bateria. Porque é impressionante o que sai de lá e é uma... Mas o... Se o livro tem que ficar em pressa. Tá tudo bem. Vai funcionar. Mas o... Só voltando um pouco desse... Afezinha, pra mim. Voltando um pouco desse assunto que o Matos tava falando aqui, que você se sentiu abandonado, né? Eu vejo que tem até um certo rancor sobre a elite empresarial brasileira, né? De onde que vem isso, cara? Se você fosse fazer uma afirmação aí, dando um raio-x, Quantos por cento da elite empresarial brasileira você considera suja? De uma certa forma? Give me a figure. Maybe a range. Half. Half. 50% então... Negra sujo. Com a sua experiência hoje. É, tem muita experiência. Sim, com certeza. Como você identifica e como que você separa, vou chamar assim, de certa maneira, o joio do trigo? Porque, por exemplo, nós que somos mais novos, como que nós podemos aprender e antecipar esses movimentos e saber com quem que a gente se associa? É, uma das coisas que eu falo, uma das coisas mais difíceis de você, você vê, vou, vou, tô copiando aqui o Elon Musk, porque vocês gostam de usar ele como referência também. Sim. Não tô nem aí se o cara foi de Harvard, de Stanford, não me interessa. O cara tem que ter caráter, tá certo? E ter uma educação de respeito às coisas, enfim. E isso no Brasil falha, né? Eu não sei se a educação em casa, falta-se essa... Talvez mais educação em casa do que educação na escola, né? É, de você ter honra de não tirar o do outro. Levar um lápis aqui seu, pra mim, é um negócio que eu não consigo fazer, né? Com certeza. Então, você que foi família militar, então sabe muito bem o que eu tô falando. Opa, a educação foi muito rígida. Que bom, muito bom. Tá certo? E eu vou te ser bem sincero, tipo assim, eu já tive, na época da Easy Taxi, a gente tava fazendo coisas gigantes e que envolvia governos, né? Que era transporte público. E eu tive a oportunidade de fazer negócios com o governo, e eu vou te confidenciar um negócio, que eu escolhi não fazer por algumas razões. Dentre elas, foi com o que eu aprendi com você. Juro por Deus. Eu falei, cara, se tudo der certo, tem chance de dar errado e dar errado grande. Eu vi isso acontecer na minha frente com o cara, que era o meu ídolo, você era o meu grande ídolo naquele momento ali. Falei, cara, você era a minha grande referência ali, eu começando a empreender. Obrigado. E eu falei, destruíram o cara. Se tudo der certo, vai dar errado. Eu não vou fazer negócio com esses caras, não. Em alguns momentos, alguns governadores brasileiros, que inclusive um deles era dono de máfia de táxi, chegaram pra mim e falaram assim, se você fizer com que esse grupo empresarial aqui seja sócio da sua empresa, eu te garanto que não entra mais ninguém aqui, é só você. E eu falei, eu tô fora. Tô fora. Primeira coisa que me veio na cabeça, minha avó, eu fui criado pelo meu padrinho de batismo e pela minha avó. A minha avó era empregada doméstica desse padrinho de batismo e eu morei de favor na casa dele, né? O senhor Jorge Rocha, que eu chamava de avô carinhosamente. Minha avó era uma senhora muito humilde, que trabalhava basicamente em três empregos. Ela trabalhava na casa do meu avô como faxineiro, né? Que é o avô, o meu padrinho, que eu chamava de avô. Trabalhava na escola estadual à noite também como ajudante de serviços gerais e ainda vendia Natura. Coincidentemente, a Natura veio comprar a minha empresa depois, a Singur, né? E eu ficava pensando na minha avó, eu falei, cara, eu me envolvo nesse negócio? Da merda. Com que cara eu vou olhar pra minha avó que trabalhava em três empregos pra me criar? Então, esses valores que eu acho e eu concordo bastante com o teu cálculo aí que 50% da elite empresarial brasileira é suja, eu não consigo fazer isso, Aik. Eu não consigo. Claro, claro. Eu prefiro ter muito menos acesso a capital e dinheiro do que dar um passo fora dos meus valores, sabe por quê? Meu pai sempre me falou um negócio. A hora que você começar a fazer algo só pelo dinheiro, eu vou saber que eu criei uma puta e não se cria puta aqui nessa casa. Perfeito. Puta faz tudo por dinheiro, né? Perfeito, perfeito. E é o que eu vejo hoje em uma parte relevante da elite empresarial brasileira. Você vê que você é pura educação, você não consegue fazer o errado. Também não consigo. Não vou fazer. Não é? Então, todo esse movimento que fizeram de difamação, tentando te envolver com casos de corrupção, você nega veementemente, você não se envolveu diretamente com nenhum caso de corrupção. Não, se o juiz interpreta que ele disse que teve um tomalada cá e não teve, só que pra ele teve... Como é que o Aik montou toda essa riqueza? O cara não entende. Qual foi a tua acusação? Prevaricação foi isso? Evasão de divisa? Nem sei mais. Na verdade, eu fiz invasão, né? Porque eu trouxe dinheiro de fora pra cá. Trouxe 50 bi, na verdade. Só que o juiz de primeira instância, graças a Deus, na justiça brasileira, você vai subindo, começa a ter soluções e acaba se resolvendo da maneira... Inclusive, quando você usa o holofote. Porque aí você bota tudo às claras, né? Então, no meu caso, por exemplo, o Marcelo Bretas, ele é, na minha opinião, ele é duas vezes pior do que o Moro fez. Ele fez o mesmo trabalho com o pessoal do Ministério Público que o Moro, igualzinho. Você acha que quiseram usar a tua cabeça ali como prêmio, então? É só dar um pouco mais de contexto pra pessoa entender o que significa isso, fazer igual o Moro fez. Mas antes disso, ó, tinha um juiz que tinha tanta vontade de ser arquibatista que ele sequestrou o meu carro e ficava andando o meu carro. Que juiz foi isso? Não, isso é verdade, pior que virou uma notícia mesmo, isso aí. É, segundo, ele foi levar um piano de cauda da minha casa pra casa dele. Que isso, pô? Mas pode fazer isso? This is real. É tão bizarro, é muito bizarro. Eu tô rindo porque é surreal, tá? É surreal. E o seguinte, o Marcelo Bretas queria exatamente na onda que o Judiciário, junto com o Ministério Público, eles fizeram um power game. Aquilo é um power game. Um power game, poxa, um dos maiores troféus do Brasil. Ai, que batista. Eu tenho aqui debaixo de mim um troféu. Então, na primeira instância, você bota qualquer coisa e se o regime fosse... Eu não sei o que aconteceria se o Ministério Público e a Justiça continuasse andando do jeito que tava, sem o direito de defesa, direito... Vamos respeitar as regras. Segunda instância, ser julgado adequadamente. Então, eu certeza que nas próximas instâncias, segunda instância, eu vou ser absolvido. Porque, cara, o que eu fiz? Se o dinheiro foi... O dinheiro que o governador recebeu foi um dinheiro oficial meu, cheque oficial. Eu que assinei dinheiro oficial, num imposto de renda. Essa foi a tua principal acusação? Essa foi uma acusação em relação ao governador, porque o governador que foi o grande atacado no Rio de Janeiro, destruíram o Sérgio Cabral. Ele, de fato... Mas ele foi comprovado que tava envolvido em casos de corrupção grávida. Mas com empreiteira, com obras, né? Eu nunca tive obra com o Estado. Sim. Os projetos eram meus. Sim. O governador queria ir lá... Aí que posso ir lá inaugurar com você? Claro. Eu posso estar errado, tá, cara? Isso aí é... Sou eu fazendo juiz de valor sem saber muita coisa. Mas a sensação que eu tenho é que você foi explorado pela classe política naquele momento. E a sensação que eu tenho é que tinha uma festa acontecendo, que você precisava estar dentro dessa festa, e que te cobraram um ingresso pra estar dentro dessa festa, te fazendo proposta que você não tinha como negar. Não. Mas eu posso estar errado. Não, não foi isso, não. Uma pergunta... O dinheiro, no final, ele, em vez de usar o dinheiro pro partido, ele botou o dinheiro no bolso dele. Mas eu dei o dinheiro pra campanha. Eu posso te dar o dinheiro pra quem eu quiser. É claro, pô. Eu te entendo. O dinheiro oficial. Mas não era contra nada, entendeu? Pra mim, na época, em 2010, o Sérgio Cabral e o Aécio Neves, enfim, eventualmente alguém do PT, possivelmente podiam ser o próximo presidente. Não sei se você lembra. Eu lembro, sim. O Cabral, em 2010, tinha 70% de aprovação. Tava gigante. Lula abraçando ele ali no sambódromo. Eu lembro dessa Dilma, junto com ele, super próximo. Tinha um jogo de poder ali pra que Cabral, eventualmente, fosse o próximo presidente. E eu entendo que, talvez, também, isso era quase que um investimento pra você, porque o nível de coisa que você precisa fazer no Brasil, é óbvio que eu quero estar próximo do poder pra conseguir as aprovações, pra conseguir... Não, não, não. Por favor, deixa... Aí que tá. Me ajuda nisso. Vou explicar por quê. Diga. Por que que eu sempre fiz projetos em mineração? Mineração, pô, eu fui pegar um garimpo lá no Mato Grosso. Você viu o tamanho do Brasil? Pô, pelo amor de Deus. É um pedacinho de terra, é uma agulha, agulha no palheiro. Você não... O que, onde é que é? Na hora que você requer as áreas e é dono daquilo, aquilo ali é a sua casa. Se você cumprir as exigências da agência nacional, você não tem mais encrenca, porque, inclusive, você nunca viu disputa de concessões minerais um brigando com o outro, que tem muito nos países... No Chile, no Peru, você sabe, tem sobreposição. O Brasil fez um sistema inacreditável. Dez lá de trás, ele é muito preciso, não tem superposição de área. Ah, não, tem um pedaço da minha mina que é meu, entendeu? Não existe isso no Brasil. Não existe. Você já viu alguma disputa sobre a área mineral? Não. Então, o cara que é dono de um ativo mineral, homem, você tem que saber fazer. Muitas vezes, quando é coisa grande, é capital intensivo, mas é um negócio seu. E foi isso que eu sempre fiz. Eu nunca comprei um ativo de stress que pertencia a alguém, que o cara quebrou, e o cara botou um bilhão de dólares e eu comprei por 10 milhões de dólares. Você dependeria de um aparato estatal ali para poder executar isso? É lógico, do judiciário, nada. Os meus projetos nasceram do zero. Eu sou um criador de ativos diferenciados. Eu concordo, eu te vejo assim, Dono. Tá certo? Essa aqui é a diferença muito grande. Eu não preciso do Estado. Óbvio. Na hora que eu vou licenciar o Açur, você tem que passar... Eu não sei se vocês sabem, mas as leis ambientais no Brasil são mega rígidas. É padrão mundial. Que bom, que bom. Eu vou te mostrar. Quer dizer aqui, olha aqui. O que eu fiz? Só para você ter uma ideia... O seu apoio de Açur, né? O apoio de Açur, tá vendo? Isso aqui tem 15 quilômetros de área. Chegou uma hora lá, o MINK, O MINK, um verde, um verde daqueles bravos que não gostam de projeto. Na cabeça dele, eu vou parar isso aqui tudo. Aí ele chegou... Ai, que olha, para eu te dar esse licenciamento aqui, eu quero 40 quilômetros quadrados dessa reserva, dessa RPPN aqui, tá? Tá vendo? Resela privada, público-privada da natureza, ok? Eu... Depois de uma semana, eu cheguei assim, tá bom, leva. Porque era tão grande que tudo aí. Eu ia fazer um negócio lindo. Meu pai em Carajás, as pessoas não sabem, a mina de Carajás tem um milhão de hectares de floresta protegida. A Vale é tão burra que elas não sabem vender isso. Um milhão de hectares de floresta nativa. Alô? Imagina. Aqui, olha aqui. Então, como o meu complexo... Olha, eu vou dessa área aqui, isso aqui vai ficar lindo. A cidade está aqui, tá? Então, o pessoal vai morar aqui, não vai morar no complexo industrial. Isso aqui é um complexo industrial, pô. Tem um custo você ter indústria, né? A gente precisa criar riqueza. Claro. Então, a gente faz o que tem que fazer. Só da maneira correta. O mega complexo, o mega parque, praticamente do mesmo tamanho, né? Muito complexo. Você me disse que isso aqui é o tamanho de Manhattan, né? Esse complexo industrial. Uma vez e meia, a ilha de Manhattan. E aqui tem uma cidade, cidade X, que está aqui. Que é... Para 150 mil pessoas, que vai ser um super de Alphabilly. Claro, para o pessoal até trabalhar aqui. Do Porto do Açú. Então, é o seguinte, de cara, toma, leva. Você vai ter que dizer que nós somos os maiores doadores de... É a maior reserva, é a maior restinga protegida na costa brasileira. Mas uma pergunta que, para mim, ainda é um fio, entre aspas, solto, porque a gente só conhece as coisas pela mídia, né? A gente só conhece as coisas pelo que o noticiário fala, etc. E, dado toda essa situação que ocorreu com você, pelo menos o que a Globo noticiou, e aí eu vou fazer aspas para a Globo, literalmente, ela disse que o Ministério Público, ele afirmou que você, para o Ministério Público, tinha feito um pagamento para o Guido Mantega de 2, alguma coisa, milhões de dólares. Inclusive, isso levou o Guido a... Não sei se ele chegou a ser detido, ou preso, ou qualquer coisa, nesse sentido. Qual foi... O que aconteceu nessa história? Esclarece para a gente, para quem não conhece, ou para quem ficou só com essa notícia da Globo, qual que é a história? A Equipatista quis... Ele era responsável para levantar recursos para o PT, e ele me pediu, e eu fiz a contribuição. Ah, então foi uma contribuição para o partido, tipo... Oficial, dinheiro oficial, tipo... Eu não tinha caixa 2. A casa com que eu falei é oficial, entendi. Mas o pessoal te cobrou o ingresso para você entrar na festa, cara. E depois quiseram te expulsar da festa, porque não gostaram do jeito que você estava dançando. Alguma coisa está faltando aí. A Equipatista tem muitos empresários que... Vocês tinham que ouvir o vídeo do presidente Lula lá no Sul, né? Me conta, me fala. Eu deixo para vocês verem. Tá bom. Que tamanho tem? 10 minutos? Não, não é muito. Depois eu vejo. Vejo, vejo. Olha, o presidente Lula só foi me visitar lá em 2012, quando ele não era mais presidente. Você já esteve com o presidente Lula? Não. Ele não é o tipo de cara que eu estaria... Deixa eu te contar uma coisa para os amigos. Eu já estive com ele em jantares de executivos, inclusive com a Bílio Diniz, que faleceu, né? Infelizmente, mano. E olha, eu vi os 15 caras na mesa, cada um falar por 10, 15 minutos. No final, o presidente Lula fazia uma síntese do que cada um falou, que eu te juro por Deus que... Eu não me considero um cara ignorante, tá certo? E sem medir a capacidade das pessoas sintetizarem uma informação. Não é fácil você sintetizar um tema de 15 caras que cada um falou, né? Não é fácil. Eu nunca vi alguém fazer algo igual. Eu não duvido da inteligência dele. O questionamento é como ele usa essa inteligência, e para quem, não? Mas a inteligência dele é indubitável, né? Sim. O cara conseguir sair da cadeia e se tornar presidente novamente, tem que ter uma capacidade incrível de coordenação ali no back office para que isso aconteça. Com certeza deve ser um cara muito inteligente. Oike, hoje, fazendo um wrap-up aí da tua vida, você se arrepende de ter feito muito negócio com o Estado? Você faria diferente hoje? Não, mas de novo, eu não entendi por que eu fiz negócio com o Estado. Eu não fiz negócio com o Estado. Onde é que eu fiz negócio com o Estado? Deixa eu refrasear. Você se arrepende de ter tido essa relação próxima com políticos? Mas... Não. Não. Você faria novamente da mesma forma? Não, porque, de novo, a pessoa não me pediu nada que eu não quisesse dar de pura espontânea vontade, e nunca foi uma contrapartida. Isso aí concordamos. Mas o efeito colateral disso não foi positivo para você? Não, não foi. Você faria da mesma forma? Não, vamos lá. Hoje, igual é a legislação hoje. Antigamente, a legislação, eu, como um cidadão privado, eu podia dar dinheiro para qualquer partido. Entendo, não estou julgando esse mérito. Hoje tem um percentual, né? Hoje tem toda uma regra. E nem estou julgando esse mérito, tá? Eu estou dizendo o seguinte, você não acha que coloca em risco os seus negócios que não precisava do Estado diretamente? Ter essa relação próxima com burocratas não te coloca num risco desnecessário? Que talvez naquele momento do Brasil tinha uma sensação quase que, cara, de impunidade, que não vai dar nenhum problema. Esse Brasil novo agora, bom, nem sei se eu posso dizer, mas o Brasil de dois anos atrás, a gente tinha uma certeza que não haveria impunidade, então talvez esse Brasil estava um pouco mais limpo. Se você hoje fosse retomar ali, novamente estivesse surfando a onda que você surfou ali no meio dos anos 2000, você teria o mesmo tipo de relação que você teve com burocratas hoje em dia, ou não? Ué, a minha atitude, o cara vai me pedir dinheiro, eu vou dizer não. Você vai dizer não hoje? Não, hoje eu vou dizer não, claramente. É isso que eu queria saber. Claro. Faz sentido. Do ponto de vista de gestão, eu quero sugar um pouco Pick Your Brains aí nisso, porque, cara, a gente entrou rapidamente nesse negócio como você falou de bônus, e eu acho que a gente tem muito o que falar aqui, até porque a gente é uma escola de negócio aqui, não tem muito o que falar de gestão. Então você falou, olha, cara, eu pagava muito bem os meus executivos, porque eu confiava muito nesses caras, e eu talvez errei, fui naíve na forma como eu dava o trigger para que eles possam apurar ali o teu total comp, né? Que mais de lição você se lembra que vem à tua cabeça agora que você pode dividir com os gestores que estão nos ouvindo agora? O cara que está ali no teu negócio, majoritariamente quem nos segue aqui são donos de negócio médio, o cara está fazendo ali seus 50, 100 milhões por ano, e está buscando ali, puta, dobrar essa receita, então ele está naquele momento que ele precisa construir o teu management, precisa construir capacidade de escala, que de lição você passaria para essas pessoas? É que nessas áreas super sensíveis, seja de compras e vendas de coisas, da empresa, né? Você tenha auditorias ou mais controles, talvez dobrados. Uma auditoria para auditoria? Yes. Você acha que é isso que faltou para você naquele momento? Absolutamente. Ou talvez até uma terceira. O Andy Groot. Curiosamente, você sabe que eu fiz isso num projeto, na ponte ali do Minas, do Porto, de três quilômetros, eu contratei, olha o que eu fiz, tinha uma empreiteira que foi contratada para construir, mas eu contratei, o Burou Veritas para checar se o trabalho estava sendo bem feito e depois eu fiz um seguro caso a empreiteira, e custou 1% da obra, valeu a pena pagar esse 1% para ver se o empreiteiro não estava usando um cimento errado, um material ruim. Claro. Então, no fundo, é aquele seguro... Porque é obra, é um seguro que ninguém faz, entendeu? Você conhece o Andy Groove, não? Andrew Groove? Sim. Foi o CEO da Intel, lá que fez o turno. Ele tem um livro incrível, você que é engenheiro vai amar, você já leu o High Output Management. É meu livro de cabeceira. Cara, ele fala sobre você fazer exatamente isso, ele copiou da NASA, ele falou, cara, a NASA, quando está fazendo uma espaçonave, ela tem o cara que confere o trabalho do cara que confere o trabalho do cara, né? Sim, claro. Então, ele sugere que você pegue os processos que são mais sensíveis, as alavancas sensíveis, e que você coloque redundância, né? Para ter certeza que você vai ter ganho de eficiência ou não vai ficar sem aquela alavanca ter sido puxada. Não é à toa que um Gulf Stream tem cinco redundâncias em algumas coisas. Pois é. Acho que a NASA trabalha mais ou menos com o mesmo padrão, né? Então, redundância nas áreas sensíveis da companhia. Seria um negócio que você faria com certeza diferente hoje. É triste, mas é o que você tem que fazer. E, gente, cara, o que é o tipo de pessoa que você deixaria perto de vocês? Qual é a característica dessa pessoa? O que você olharia primeiro? Caráter, né? Mas, de novo, arruma um psicólogo para ver... Fazer um acesso dentro da líquida. Não tem naquele seriado o Billions, né? A Andy Rode, né? A Andy Rode, né? A Andy Rode. Checa-se. Ali tem furo na meia. Tem um buraco na meia. Eu sinto que você tem uma mágoa profunda desses cavaleiros da Távola Redonda ali que estavam ao seu redor, né? Você se sentiu extremamente traído ali, né? Poxa. Eu e meu conselho todo, todas as pessoas queridas minhas que a gente acordou numa história que não era nossa, que não precisava estar ali. Você vê que aquela ganância do imediatismo, né? Que você chegava no final do ano, pô, vou arrancar mais esse bônus aí. Aí vale mais a mentira do que a transparência total. Mas você acha que foi só ganância ou teve um play, uma operação orquestrada também pra tentar te derrubar ele naquele momento? Eu imagino que... Ganância, começou com ganância, depois quando se cria o negócio, cresce, o turbilhão cresce, aí vem outros players fazendo um jogo mais bruto. É óbvio. No espiral da morte. Que ninguém chega no nível que você chegou sem criar muito inimigo, cara. Porque eu posso garantir pra você, um grupo como o nosso, que chegou a valer, sei lá, 60 bilhões de dólares, e eu tinha 70 e tantos por cento de tudo isso, você só quebra de dentro pra fora. Com certeza, pô. É simples as death. É suicídio, né? É. Não é assassinato, né? É, mas acaba sendo, né? Porque você vê, não sei se você segue um pouco bolsa, repara o que aconteceu com a ação da OGX. A ação tava 20, aí ficou lá em 15 reais muito tempo, depois com a notícia ruim, ela caiu pra 5. Sim. Ela ia ficar ali. Até porque tinha os negócios sendo fechados com a Petronas, e entrar mais dinheiro. Sim. Os caras criaram a espiral da morte. É, é... Pra te sufocar ali mesmo. Pra sufocar, pra o fundo. Eu sinto isso, sabia? É. Eu sinto que teve um negócio muito maior, que talvez você não seja confortável de falar, você sabe exatamente o que aconteceu, você não esteja confortável de falar, mas que falaram, cara, esse cara já deu. Tem coisas ainda que estão... Bom, graças a Deus quiser ainda... Que vai aparecer ainda. Deixa eu fazer o alívio cômico aqui. Tá. Tem uma coisa que eu acho que é curiosa, e tem um pouco a ver, talvez, com fé, ou com suas crenças. A gente tá vendo, pelo menos eu aqui tô conseguindo ver, acho que no vídeo também dá pra ver, que você tem um broche, não botam, de um sol, que é a marca da... de todas as suas empresas, né, certo? Sim. E, bom, eu acho que é um sol, mas... É, é um sol inca. É um sol inca. É, no fundo, eu sonhava, eu... A história do... Isso surgiu lá atrás, do Cortez. Lá atrás, na parte de ouro, ou não? É, é, não. Na época de faculdade ainda, eu adorava as histórias dos conquistadores, do Cortez e do Pizarro, que foram lá e destruíram dois impérios, dois espanhóis sanguinários, e aquela imagem do Pizarro no Peru, com aquele quarto cheio de ouro dos incas, do rei inca, e os incas adoravam o sol, né? Sim. E o símbolo do sol sempre foi ouro. Claro. Então, pra mim, esse é um sol inca, é o símbolo do sol inca, que vem ouro, energia, enfim, reflete um pouco tudo, mas isso vem desde a minha época de... Que eu sempre me faço... Ouro... Eu não sei se vocês já pegaram... Já pegou uma barra de 10 quilos de ouro na mão? Já peguei. É bizarro, né? Não, é um negócio diferente mesmo, cara. E sabe o que eu me recordo? Eu me recordo muito o que o Silvio Santos usou isso muito bem, né? Que ele falava, não sei quantos mil reais em barras de ouro, você lembra disso? Claro. Que tangibiliza. Bom, na verdade, a base do capitalismo sempre foi a reserva de ouro. A gente mudou pro padrão dólar, tem o quê? Quantos anos? Em gold we trust. Quantos anos que a gente mudou pro padrão dólar? Foi com Nixon, não foi? É que, na verdade, lastreado em petróleo, né? Lastreado em guerra, né, querido? É, não, assim, o dólar lastreado... Lastreado em... Ele deixou de ser lastreado em ouro e passou a ser lastreado em petróleo. 32 dólares a onça. Onde a onça tá 2 mil dólares, né? E você sabe que há histórias aí, só fazendo um breve paralelo, que eu gosto muito de história, né? Então, a gente... A Roma... A queda de Roma acontece quando Roma, então, deixa de seguir o padrão ouro. E eles têm... Eu não me lembro qual era o imperador da época, mas ele teve uma brilhante ideia de falar, não, vamos misturar outros metais aí que vão emitir mais dinheiro. Fala, pô, quem poderia imaginar que iria dar merda, né? Começou a ter uma pressão inflacionária gigante, até que depois, a reconstrução de Roma na volta do padrão ouro, porque fala, bom, não dá pra sair emitindo moeda de ordará, assim, porque gera uma pressão inflacionária e destrói... Ou na Holanda, na bolsa, a tulipa, que o cara vai e come aquela merda. A tulipa. É verdade, enfim. Sim, então esse sol, o sol que você utiliza, então ele vem, né, dessa história, então, do sol inca, etc., e é por isso que você reproduz ele nas suas marcas, etc., essa história. E falando de crença, fé, algumas das suas entrevistas, você fala muito assim, olha, o meu intelecto, né, o que eu tenho aqui na minha mente, Deus me deu, Deus me concedeu. Ninguém me tira. Perfeito. E, talvez só Deus, né, nesse caso. Claro. Mas, qual que é a sua visão de fé, de Deus? Você acredita em alguma coisa? Você tem fé? Acredito. Tem um... Compartilha um pouco pra gente. Eu sou católico, eu tenho um livro do 365 dias com Jesus Cristo, e todo dia eu leio minha paginazinha lá. Sim, seu devocional. Seu devocional. Sim. Não tanto quanto os últimos cinco anos. Você acha que talvez a prisão mudou um pouco a tua relação com Deus? Sim. Você fica... Você lá em Bangu, na hora do recreio, o sol, cara, eu lembro olhando pro céu, vendo urubu voando, e falei, pô, tô com inveja desse bicho aí. Mais dinheiro, cara. Certo. É o que você sente. Você pagaria qualquer dinheiro pra não ter que passar por isso? Olha, como é um... eu sou um cara de aguentar estresse, tá certo? Se tiver que passar, eu passo. Não sei se isso... É que nem, por exemplo, meus exercícios. Eu gosto de fazer exercício com estresse. Eu também. Sabe? Eu... Eu lojujito. É, então o estresse meio que te... Então, foi um estresse, mas você vê que eu aprendi. Tudo é sempre um aprendizado. Mas sabe o que é treta pra mim? eu imagino que deve ser um negócio meio claustrofóbico. Sim. Que você tá trancado e você tem suprimido aquele que, pra mim, é o bem mais valioso da humanidade, que é a sua liberdade, né? Sim. Você não tem o direito de abrir aquela jaula que te jogaram ali dentro, né? Não, não tem. É um negócio que te destrói por dentro, eu imagino, e você manter a sanidade deve ser muito difícil. Qual foi a estratégia que você usou pra poder manter a sanidade? Porque você me parece, cara, um cara super compostado, são inteligente, focado, fazendo grandes coisas, como você tava mostrando aqui em off. Como é que você conseguiu sair ileso dessa, cara? Psicologicamente dizendo. Ginástica e o profundo da confiança de que eu sei criar de novo. Hum, né? Então era treino que você fazia pra manter a sanidade. É o seguinte, eu criei tantas empresas de esses, caramba, praticamente todos os ativos viraram ativos de bilhão de dólar. Então, eu sei gastar 10, 20, 50 milhões de dólares e criar ativos de vários bilhões de dólares. Eu sei fazer. Verdade. Então, juntar essas peças dessa maneira diferenciada, eu busco, vocês vendem um serviço, né? Você tem a sua margem e, obviamente, você tenta ser único no que você faz, diferenciado. Exato. Por isso que você tá onde você tá. Mas você tem que manter isso, né? Com certeza. Tem sempre alguém tentando fazer algo parecido, te copiar. A barreira de entrada não necessariamente, né? Então, você tem que sempre pedalar uma bicicleta. Então, a maneira de... Eu prefiro, eu pedalo a bicicleta fazendo o Red com tecnologias diferenciadas que muitas vezes são monopolísticas. Tanto que eu vou te mostrar uma de biotec da cana, não da cana aguardente. Não tem, não? Não tem o aguardente aqui, não? Não tem, cara. Tem, tem não? Não tem. Eu estou ruim pra essas coisas. A gente não bebe, cara. Não tem, velho. Não pode? Não, a gente não bebe, cara. Eu também não. Eu sou super ligado a esporte e performance. Eu não bebo também. Aqui na nossa cantina eu mandei tirar tudo que é gordice. Então, o chocolate tá proibido. Tem um mercado paralelo aí que eu sei que tem. Entendeu? Mas, oficialmente, ninguém compra nada aqui, não. Mandei tirar tudo. A água sempre acaba correndo. É, exatamente. Tem como não. Mas, cara, é muito curioso, assim, você ter passado por isso e ter saído, puta, confiante. Um homem reconstruído, eu diria assim. Porque o normal é de uma pessoa como você, que foi o sétimo homem mais rico do mundo. Do nada, ao passar de alguns trimestres, você tá na cadeia, vê o teu patrimônio derreter. Eu não acredito que você foi a zero, igual você anda falando. Eu acho que você deve ter muito mais coisa do que você gostaria de falar. Porque você é um cara muito inteligente. Mas, tanto faz. Isso não faz diferença na nossa conversa aqui. Acho que todo ponto aqui é derreter uma grande parte desse patrimônio, tentaram destruir. Não, mas deixa eu te ajudar aí. Eu não sei se teria alguém tão desprendido quanto eu. O que eu fiz? Na crise, quando começou a crise e aí começa uma bola de neve, projetos desse tamanho, de bilhão, você não pode parar. Porque eles enferrujam e você não volta. E o custo operacional gigante. Aquela inércia maluca, para, enferruja tudo, você perde bilhão. Claro. Então, não pode. O que eu fiz? Eu aceitei dívidas e eu literalmente vendi o dólar a 10 centavos para não deixar os projetos pararem e não perder os 20 mil empregos que estão em pé hoje. Tenho muito orgulho disso. Então, eu tenho muito mais orgulho do... Porque é o seguinte, fora o petróleo, todos os outros são mega legados. Legados de eficiência, como você viu no Açú, 40 empresas se renderam ao Açú, as maiores empresas do Brasil, por quê? Pela eficiência. Os projetos de geração de energia são os mais baratos do Brasil em termos de geração de energia para o sistema. Você se beneficia disso. O brasileiro todo se beneficia. Porque foram projetos estruturantes que eu construí. Sim. Então, ficaram em pé. Então, eu tenho muito orgulho disso. Então, abri mão do meu patrimônio, sim, senhor. Fiz isso em uma escala inimaginável. No meu mundo fantasioso, eu posso estar errado. Tem que ter sobrado alguns milhões ali, cara. Não, não. Acredita no seguinte, com isso eu tive até problema em casa com meus filhos. Porque um filho... Como é que o filho vai entender que o pai vai abrir mão de todo o seu patrimônio? É o que eu fiz. Esquece. Não tem milhão. Você está errado. Tá bom. Você está 100% errado. Tá bom. Tem uma grana grande ainda que está bloqueada pela justiça. Sim, mas isso não. E o ponto de açúcar é outra coisa. São ativos, mas... Na minha cabeça era liquidez mesmo. É, não. Está desmistificado por você, então. Mas eu entendo você fazer isso até, se você realmente fez. Sabe por quê? Porque o ponto é o seguinte, você tem muita capacidade de construção de riqueza. Pronto. Eu comecei a fazer de novo. Mas explica isso para a sua família. Não, não é fácil. E esse é um ponto interessante que você está colocando. Eu sei que a gente acaba remontando para esse ponto focal ou de órbita, que é um marco difícil de ter vivido como você viveu, de ter ido, como você falou, para Bangu, etc. Como ficou a relação com seus filhos? Porque, tipo, eu conheço outros casos, né? Eu conheço outro caso até relativamente próximo que a família foi completamente dilacerada, destruída. Nunca mais voltou a ser a mesma. Os filhos ficaram muito feridos, né? Até conheço um que nem fala mais com o pai, etc. E como pai, assim... Eu sou pai, tenho duas crianças, então eu fico... Mas qual foi o seu sentimento e como que foi lidar com isso, com seus filhos, etc? Enfrentar tudo isso? Hoje, como ficou o relacionamento com eles? Enfim, como foi esse momento, assim? Tipo... Porque, assim, eu não sei se quando tudo aconteceu, sei lá, eu fico pensando assim, né? Poxa, será que eu vou sair daqui um dia? O que vai acontecer comigo? Poxa, se isso aqui é uma injustiça e se... É aquele negócio, né? Se um cara quer, mesmo eu sendo inocente, vamos colocar assim, se um cara quer, acabou. Dificilmente eu saio daqui. Como foi essa relação com seus filhos? Como que isso tá hoje? Enfim, como... Enfim, que é algo muito íntimo, né? Talvez, assim, poxa, como foi? Foi muito difícil, enfim. É... Com os filhos, na verdade... Sabe aquela... Eu tinha três aviões, né? Então, isso foi tudo a zero e os filhos se habituavam a... Pai, posso usar? Posso fazer isso? Posso fazer... Não. Eu diria que... Deus me deu a chance de começar de novo com a Flávia, que eu tô casado hoje, que fez um curso com vocês. Exato. De ter dois filhos novos. Então, o Balder e a Tayra, principalmente o Balder com 10 anos, que também pegou, vamos dizer assim... Foi iniciozinho, não é só? É. Da vida dele só que ele pegou. Talvez ele nem lembre. Não, não, não pegou. Não pegou. Mas... Tá sendo possível educar ele em condições mais... Mais normais de temperatura e... E pressão. Porque, por exemplo, quando você tem bilhões de dólares, seu filho fala pra você, papai, você tem três carros, cinco postes, não sei o que... Você vai me dar o quê? O que você faz? Responde. É muito difícil. E eu sei que a maior parte das famílias tem um problema enorme com isso. Então, graças a Deus, os dois últimos estão sendo educados com outros parâmetros. Então, isso já é muito bom. E os dois mais velhos... Talvez seja o aprendizado que você teve. Sim, sim, sim. Mas, enfim, voltando, o que faz de novo, né? Quer dizer... Já tá feito, né? São poucas famílias que conseguem fazer essa diferença, né? Eu vejo muitas famílias no Brasil que o cara com 16 anos já ganha uma BMW do pai, né? Isso é um grande erro. Não, mas... Acontece muito, né? É claro. É mais fácil você dar a BMW do que educar que você vai ter que conquistar essa BMW. Essa que é a verdade. Concordo. Eu sou amigo, muito amigo de um dos homens mais ricos do Brasil. Muito amigo. A gente viaja sempre junto, a gente pratica os mesmos esportes. E eu tive essa conversa com ele. E aí ele... Inclusive, voltando no avião dele, tava ali com a família dele e tal. A gente viaja muito junto. E aí eu falei, cara, como é que você vai fazer com as meninas assim? Ele falou, não. Elas viajam no meu avião quando eu estou no avião. Sim. Se eu não tiver, ela vai viajar como qualquer outra pessoa que ela viajaria. Acendou empresa? De jeito nenhum. Isso não existe. Ela vai ter que conquistar esse negócio. Claro. Inclusive, quando ele não viaja no avião dele e viaja de comercial, ele tá, sei lá, de first, de business, ele manda as crianças de econômica. Eu falei, mas por quê? Ele é um cara de dezenas de bilhões, tá? E eu falei, mas por quê? Ele falou, porque eu tenho que ensinar como é que funciona a vida pra essas meninas. Mas eu imagino que seja muito complexo fazer isso mesmo. O teu conselho hoje seria isso? Você, cara, não dá pra sair simplesmente trocando atenção por bens materiais porque eventualmente vai dificultar a educação do teu filho? Você daria esse conselho hoje pras grandes famílias que estão te assistindo nesse momento? Sim. Sim. Agora, é difícil. Cada filho é um filho porque ele é um fruto também do ambiente que ele vive, né? Claro. Então, se ele vive num ambiente na mídia social que ele tem a pressão de achar que tem o direito disso, ele pode se revoltar contra você. Sim. Você nunca, né? Quem tá influenciando ele o tempo inteiro? Com certeza. É um negócio... É sempre um dia a dia, é o tempo com ele, mas com certeza eu tô tendo mais tempo com meus dois atuais e só pra terminar os dois mais velhos, o Thor se afastou no início e agora acabou de ser pai, tá com um filhinho de um mês. Também mudou isso, né? Muda muito, né? Tem uma mudança, né? Desde a gravidez, então virei avô, né? Claro. Não me sinto tão velho. Mas, enfim, graças a Deus os meus filhos em um todo são muito carinhosos. Quer dizer, isso vem de casa, de berço, é uma semente que veio. Claro, sim. Que cada um nasce com... E, Ike, você fala... Você é um cara muito ligado a esportes, né? Tipo, você foi campeão mundial de... É motonáutica? Motonáutica. Motonáutica. O nome em inglês é mais bonito, né? Motonáutica é meio fino. Parece um, né? Não, mas o meu ponto é o seguinte, você é um cara que alta performance em tudo que você faz na vida, né? Risk taker, alta performance... Be careful with risk taker. Ah, já? Eu estudo muito... Lembra? Você se prepara pra não deixar de tomar risco. Todo empreendedor é risk taker. Você leu o livro The Originals? Não. O The Originals é um pouco isso. O Bill Gates é um cara assim. Nós estudamos muitos assuntos. Então, você falar de risco pra mim, depois que eu estudei, eu tô cinco anos fuçando aquele negócio e virando de cabeça pra baixo, uma hora você pode atirar com risco muito menor. Claro, mas tem risco. É risk taker. Concorda? Todo empresário é risk taker. Um tomador de risco... Calculado. É isso, hein? É isso, mas calculado. Mas, ó, tudo bem, mas, ó, então vou te botar o assunto... Vou eu questionar você? Tá bom. Boa. Aí eu também vou fazer uma pergunta pro Thais agora, então vamos lá, vambora, vambora. É, quero ver. Você comprar um apartamento na Vira Soto numa situação especial por 100 mil dólares, você vai correr o risco? Claro que eu vou por 100 mil dólares. 100 mil dólares? Um apartamento na Vira Soto? Pô, apartamento na Vira Soto? 100 mil dólares. Não falei 100 milhões, eu falei 100 mil dólares. Comprar um apartamento na Vira Soto por 100 mil dólares? É, você tem a oportunidade de ser dólar. Claro que eu compraria. Você compraria? Óbvio. Então, tem risco? Puta, praticamente não, Vira Soto. É isso que eu faço. Obrigado, é isso que eu faço. Entendi. Você só faz negócio que você tem absoluta certeza que vai rolar. Eu mostro, eu te provo. Entendi. Pô, mas é difícil, cara, fazer umas coisas grandes que você tem esse nível de certeza como pagar 100 mil dólares no apartamento na Vira Soto. Não, eu vou te mostrar o que eu faço. Por exemplo, a extração do pré-sal não tem nem de longe esse comparativo funciona. Tinha um risco muito grande envolvido. E agora? Qual é o risco hoje? Se você descobriu uma matriz geológica de como... Tá lá. Você tinha o risco do governo vir e não te permitir fazer como foi acontecendo. Era um risco macro, não era um risco micro. Tá, mas aí, quer dizer, se é um setor que o governo se mete toda hora, esse vai ter sempre risco. Com certeza. Está carimbado com risco. Não, mas esse é o meu ponto. Mas eu sei, mas tem negócio como eu falo. se eu te mostrar uma mina de ferro, se eu te convidar, quer ser meu sócio numa mina de ferro que eu estou vendo lá no estado do norte que a gente precisa gastar uns 10 milhões de dólares e um ativo que pode valer 2, 3, 4 bi de dólares. Qual que é o payback disso? O payback disso? Ah. Bom, com 50 milhões de investimento você gera 200 milhões de dólares por ano. Que risco. De 20 anos. Vamos embora agora. Risco? É um risco, mas muito pequeno. É um apartamento de 100 mil dólares. Concordo. Faz sentido. Entendeu? Nesse unit economics faz sentido. Agora como é que eu acho essa mina? Ah não, aí você fala comigo. O porco que cheira a trufa está aqui. Entendi. O porco que cheira a trufa esse é muito bom. Esse é muito bom. Você se vê assim, cara, o cachorro cheirador de trufa ali que consegue achar as grandes trufas do Brasil? Eu olho as coisas com a visão raio-x que a maior parte das pessoas não veem. Você pode quebrar teu processo? Como é que você consegue? Você conseguiria ensinar esse negócio, por exemplo? Existe um processo? Sabe por que não? Ou é instinto? Não. É o seguinte. O quanto você entende... Por isso que eu falo do Elomast? Por que o Elomast também é diferente? Eu tenho isso igualzinho, só que em outras áreas. E não é o X, né? É. É outro fator. Esse a gente está lá disputando. Disputando. Ele, como eu falei, ele é um exímio engenheiro de software, entende muito, sabe. Ele é um engenheiro de materiais, e você vê que ele vai buscar o estado da arte da engenharia, daquela coisa específica e contrata um monte de gente e bota em pé, sempre olhando para a física básica. Esse processo aqui, vou fazer... Por que eu vou fazer meus foguetes reusáveis? Porque eu vou fazer a indústria aeroespacial ficar dez vezes mais barato por quilo levantado no espaço. Ok? Ten times. Então, se você não entende de física, de química, de materiais, de equipamentos 3D, e domina todas as áreas, você não acha que você chega lá. Faz sentido. Então, não adianta... Eu, quando olho para o motor, eu vejo os pistões mexerem. Você entende de fato o que é aquilo ali. Eu olho aquela merda com raio-x. Então, como é que eu vou passar isso? Você tem que entender de engenharia? Por isso que eu vou te mostrar um negócio que é pesquisa de genética, de biogenética, mas que tem uma história muito curiosa com toda a minha família, principalmente meu pai. Nós estamos trazendo uma revolução para a produção de cana para triplicar a produção de etanol. Imagina você trocar toda a cana que está plantada hoje no Brasil e simplesmente triplicar a produção de etanol na mesma área. Certo. O que é isso? A hipotência é uma puta de uma oportunidade. está em pé. E o que são os riscos que você não está vendo nesse momento aí, tipo o que você correu no pré-sol? O que pode acontecer de você de fato chegar no momento de explorar e alguém virar e falar assim, opa, não pode não. eu sou... A cana, a nossa cana, a nossa cana, a gente chama ela de cana celulose. Ela tem essa produtividade maluca aí. A gente é dono dos cultivares, então você é dono, é como se fosse uma patente. Então é meu, que nem uma vara de mineração. Aquela mina ali é minha. Ninguém pode tomar. Não, ninguém pode tomar. E tem 14 anos de estudo, né? XU 2010, né? 14 anos. 14 anos de estudo em cima de uma revolução que quem vai se aproveitar dela? Todos os usineiros do Brasil. E eu vou, o meu negócio é vender eficiência para ele, produtividade, e eu racho, eu fico com metade da produtividade que... Se eu não tomo risco de produtividade, de produção, você não vai ter o CAPEX, tampouco o OPEX, você só vai vender a tecnologia. Isso. Puta, aí é gênio. Porque aí é quase que um SaaS, né? Você está vendendo a inteligência ali para que... É o CTC, a companhia de centro tecnológico da cana, se precisou na cana açúcar, tá? A gente tem essa cana cana celulose, que vai fazer uma evolução. Mostra aí rapidinho, não vou entender nunca. Só. Ah, microfone. Eu estou fugindo, é? Está fugindo. Está fugindo. Ele que não gosta de mim. Eu estou aqui. Tem que tentar falar na reta para eles, senão fica ruim o áudio. Ah, fica ruim? É. Fica longe o áudio. É que ele é mais direcionado, é mais direcionado. Ele tem que ficar mais... Bota o vídeo do Tarsis para a gente ver, então. Essa chama BRX, tá? Que é o negócio que você está fazendo de... Cana. Cana de açúcar, tá? Não, cana celulose. Cana celulose. Olha a revolução. Deixa eu ver. Me dá... Dá o vídeo do Tarsis para entender o quanto a cana é importante. Porque você sabe que a melhor maneira de você transportar hidrogênio é dentro do etanol. Hum. Etanol é quase sinônimo de hidrogênio. Tá bom. As pessoas não sabem disso. Não sei. Tá vendo? Não entendo de química. Tá vendo? Concorda? Não entendendo isso, você não vai... Eu não vou achar essa oportunidade. Você não vai. A não ser que alguém traga para mim, para eu investir. É isso, é isso. E me explique. Se você me educar sobre o tema, eu vou entender isso. Isso, isso. Bota aí, Raul. O áudio da TV, talvez? Acho que é o áudio da TV, hein? Não é. Mas dá para ler ali. Ele está falando que o exemplo de economia circular que nós temos, é impressionante, a capacidade que temos de gerar não só açúcar. Mas é muito rápido, é rapidinho. Uhum. E ele fala várias coisas erradas, que ele não sabe. É bizarro. Tem um governador... É, porque alguém, de novo, alguém brifou o cara 15 minutos antes dele falar, pô. Mas ele é um cara incrível, tá? É, não. Não sei se você conhece o Tarcísio. É um cara que pensa Brasil. É um baita de um engenheiro. Você vai encontrar um secretário dele amanhã? Eu gosto bastante do Tarcísio. Bastante mesmo. Ele é um cara de verdade. É um desses raros homens que verdadeiramente pensam o Brasil, entendeu? Ele foi militar? Foi militar, pô. Inclusive, ele estava no Haiti. No Haiti. Ele era um capitão da Força de Paz do Haiti. E ele é um executor, né? Não importa o governo, ele quer executar pelo país, né? Então, isso também é um ponto importante. É difícil falar de candidato até essa altura do campeonato, mas... Mas, de qualquer forma, como o áudio não deu certo, assim, o contexto... Mas, a gente passa... Depois fica na edição, né? A gente tem a pesquisa. Aí eu uso o óbvio. Ah, tá bom. Tá bom. Tá bom. Ele já está valendo. Pode deixar rodar. Eu olho pra cana de açúcar. Hoje eu vejo uma bateria. O que é impressionante o que sai de lá é o maior exemplo de economia circular que nós temos. É impressionante a capacidade que nós temos de gerar, não só o açúcar, mas o etanol de primeira geração e do bagaço, gerar o etanol de segunda geração, da ameaça geral de utilizante, tirar o gás. E a gente pode, aí, já pensar em jogar esse gás na rede. A gente pode pensar em purificar e gerar o fio metano. A gente pode pensar em revocacionar a nossa indústria automobilística. Recentemente, nós estivemos na Universidade de São Paulo e lá visitamos o primeiro reformador do Brasil. Pra ser mais exato, o primeiro reformador do mundo. Pela primeira vez a gente está tirando o hidrogênio pra abastecer veículos e esse hidrogênio partindo da reforma do etanol. Hoje nós temos os ônibus em carros movidos a hidrogênio circulando no campo da Universidade de São Paulo. É, tá bom. O que o mundo está querendo. Olha o potencial que o Brasil tem. Raul, vai. Abre logo o negócio da cultura da cana. Ninguém tem isso. Se a gente botar toda a nossa energia pra produzir... Agora ele falou isso com o Brasil o maior produtor de cana do planeta, tá? 640 milhões de toneladas por ano, tá? Agora, olha que loucura. Ah, desculpa. Volta lá, Raul. Não, eu quero a produtividade das plantas. Não, Raul. Lá lá... Embaixo, Raul. É isso. Ó. Você sabe que o Brasil é o maior produtor de papel e celulose do planeta, né? E de mais baixo custo. Quem trouxe o... Se plantava pinhos. Uma árvore... Sim. Que cresce em 25 anos, né? Meu pai, 50 anos atrás, ele ajudou o Brasil criar essa indústria de papel e celulose trazendo o eucalipto. Qual foi a revolução? De 18 a 25 anos pra 5,5 a 7, tá? Lá atrás era 7 anos. Hoje, algumas... Algumas papeleiras aí, Suzano e tal, tem algumas florestas que já chegam a 5,5. Isso foi melhoramento genético, tá? Tá bom. Muito bem. O pessoal parou no eucalipto. Parou. Ninguém mais... Setor privado. É todo privado. Não tem a celulose braz. Sim. Agora, olha que bizarro. Por que que... Se eles viram a revolução de 3 vezes a produtividade? Certo? Uhum. Aqui foi no tempo. Olha a cana normal que cresce em um ano e olha a minha cana. Em menos da metade da área você consegue produzir... Pra fazer papel do bagaço, porque a fibra... 4 anos a metade. A fibra... A fibra... A fibra do eucalipto ou da cana é igualzinha do eucalipto. Serve pra fazer o mesmo papel. Então você faz papel igual. Faz papel igual. Só que a minha cana... Olha o quanto louca é a minha cana. Abre aí. Não, me dá os números. Só vai nos números que eles gostam de números. Quero ver o economics da sacana aí. Olha aí. Olha você e aí você me fala. Você tem uma usina de... Você tem produção de cana. Você troca só a sua planta e bota a minha. Quer botar a minha ou não? Com certeza eu quero botar a sua. Olha a revolução. O que você acha que pode dar errado nisso? Por que os caras não adotariam a tua cana? Já estão adotando. Já estão adotando? Já, já. Isso é patente sua. A mostra rapidinho. Então não, só pra... Volta ali, Raul. Ó, 3 vezes mais etanol por hectare. 2.2 vezes mais... Essa fibra que vai pra celulose. Tanto que você... Eucalipto você precisa plantar 120 mil hectares pra produzir 2 milhões de mil toneladas. Eu com 55 mil hectares eu faço a mesma coisa. Fudeu. E se quiser fazer açúcar em vez de etanol é um 80% a mais. Então você pode escolher, né? Eu preferiria fazer 3 vezes etanol. Principalmente porque o etanol transporta o hidrogênio. Ok? Ok. Então os números falam por si só, né? Como é que é hoje a indústria? Você tem a usina aqui, tá? O que ela faz? Ela decide fazer etanol ou açúcar. Vocês já viram isso? Sim. Quando é etanol é 400 dólares quando é açúcar vale mais mas na minha cana é melhor você fazer etanol. Você ganha mais, tá? Sentido. Só que hoje todos aqueles caras que você viu ali antes no desenho queimavam isso na geração de energia com 7 dólares. Por quê? Essa turma achou que durante muito tempo energia... Ah, vai faltar energia não tem energia biomassa, biomassa Pô, mas 7 dólares por tonelada? Agora, vamos caminhar aqui pra esquerda. Ração animal você ganha um pouco mais eu desenvolvi esse pellet aí de energia O que é pellet? Pellet é eu peguei a cana e fiz um pellet pequeno dela pra vender pra termoelétricas europeias porque você pode substituir o carvão carvão mineral isso aqui é como é é green, né? Reciclável seria green mas é só 150 dólares muito bem pra celulose que é a mesma a mesma fibra é 600 dólares vira tudo de cabeça pra baixo e pra fazer embalagens pra substituir o plástico é de mil a duzentos dólares a tonelada mostra uma unidade de fabricação olha a revolução que vai a gente o Brasil trocando toda a cana dela pode substituir o plástico do mundo é mesmo você se enveredou nessa indústria porque você acha que tem uma que tem uma uma tendência verde e que você viu isso como oportunidade ou porque realmente você acha que é muito mais eficiente pra essa linha? Eficiente é que nem uma planta turbinada por exemplo aí de novo você vai como é que eu cheguei nisso? eu estudei eu fui procurar qual é a planta mais turbinada do planeta pra fazer a fotossíntese e criar a biomassa fotossíntese sol água vira massa são algas marinhas só que algas no mar nenhum país do mundo tem áreas lagos e deixa você fazer isso no mar porque elas são pragas essa mesma cresce que nem é uma loucura então não pode o meio ambiente jamais vai permitir aí fui procurar uma planta em terra qual é a planta mais absurda em termos de criação de massa? tá aqui a cana celulose essa cana celulose vai rodar o mundo vai pra Índia vai pra China porque o maior produto do mundo é o Brasil com 600 milhões de toneladas o segundo maior a Índia com 300 milhões que é tudo grande tá? gigantesco e depois é a a China com 100 milhões de toneladas essa é a tua grande aposta agora? uma das uma das? é eu tô cultivando os sete unicórnios na verdade eu acho que você tá fazendo não é unicórnio não você tá fazendo é camelo sabe a diferença de unicórnio pra camelo? os unicórnios são seres mágicos que não existem que enfim a gente viu o que aconteceu quando o dinheiro encareceu com esses unicórnios deixaram de ser unicórnio os camelos eles não resistem são seres reais resistentes é você cara são caras que conseguem passar por desertos chame de camelo com pouco recurso tromedário e fazer acontecer né? você você acha que em algum momento aí nesses próximos 5, 10 anos você vai conseguir back to the game do jeito que você tava no meio dos anos 2000? é um objetivo pra você? back to the game ou não? você tem uma tranquilidade um sentimento de accomplishment do tipo cara eu já fiz o que tinha que fazer não mas como eu sou um eterno caçador de eficiência pra melhorar os processos de tudo que tá aí seja na geração de energia que aí tem aqui energia perpétua isso aqui acaba com o petróleo do planeta acaba eu vou te mostrar funcionando o motor perpétuo quer ver? quero ver então vou te mostrar entenderam a cana? entendi três vezes bagaço pra caramba e o bagaço serve pra fazer papel papel e embalagem o que me deixa curioso aí na condição de empresaria e administrador do negócio é a capacidade que você tem que fazer um monte de coisa gigante e complexa sem perder o foco né? sim como é que funciona esse framework? você sempre tem um cara pra tocar os negócios você é o idealizador e você bota um time executivo tocando como é que você executa isso no dia a dia? eu pego um time pra me ajudar a botar sempre mais números mais substância mas quem toca a operação no dia a dia? não os conceitos eu fui achar esse cara da cana esse pesquisador de cana sete anos atrás e eu plantei lá no Açú como é que você achou? isso chega pra você? alguém te dá o tel? como eu falei antes o Capo White é um cara que pode eventualmente investir no meu negócio entendi da mesma forma que eu pensei lá atrás é isso? gente, chega exatamente entendi chega muita oportunidade chega e você tem uma estrutura pra filtrar isso pra você ou não? no fundo como a gente eu sei selecionar muito rápido o que é bom o que é ruim sabe? de recursos naturais e eu não mexo em tantas áreas quer dizer você mexe em recursos naturais é isso? não recurso natural por acaso infraestrutura né? não e tecnologia diferenciada que isso aqui é pura tecnologia né? isso aqui é uma dimensão do Tesla mostra pra galera pra câmera aí esse negócio o que que é isso aí? bom, isso aqui é um super imã né? ah é abre o Tesla por favor aprendi com meu pai que a melhor coisa pra ninguém ficar duvidando de você usa as as maiores referências que nós humanos temos no planeta então nessa área do magnetismo não tem ninguém mais fora da curva que o meu amigo Nicola Tesla que que ele falou em 1900 vamos lembrar temos energia aqui no espaço e se ela for estática estamos ferrados se ela for cinética o ser humano haverá de criar uma máquina ou criar máquinas pra se conectar a elas a essas engrenagens da natureza e é isso que você quer fazer com esses super imãs agora? aí vamos lá quais são as engrenagens de energia perpétua? o solar é porque o sol vento como eu lembra números do Elon Musk 100 milhas por 100 milhas você alimenta os Estados Unidos inteiros com energia e através do sol que é perpétuo então e se você abastecer o seu carro com essa energia you run forever on sun power for free you run forever on sun power for free puta que é estupidamente deflacionário e acaba com a indústria do petróleo o problema do sol solar hoje é você ter as baterias pra armazenar esse volume louco de energia porque não adianta ele fazer 100 milhas quadradas de anéis solares sem armazenar ela porque a noite eu faço o que? por isso que hoje você precisa do térmico de todas as outras geringonças mas as baterias como eu falei já existe a tecnologia da bateria de sódio que é sal de praia que é muito melhor do que lítio metade do preço o lítio caiu 80% de preço já é bizarro ou seja e aí você tem que entender o seguinte vocês que mexem com inteligência artificial supostamente só 1% das combinações químicas possíveis foram identificadas então você imagina o que vai vir aí exponencialmente nos próximos 5 anos e a química para a saúde aquela química aquela medicina de precisão vai pegar o seu DNA e vai te dar exatamente o que está faltando no seu organismo com certeza hoje já é possível fazer isso eu fiz esse exame genético para saber o que eu posso comer que tipo de treino eu tenho que fazer cada vez ele vai te dar mistura perfeita os minerais que você precisa a gente é carente de minerais mas o Eike você acredita que hoje você conhece muito bem o mercado de petróleo você acredita que hoje existe condição para que por exemplo se você consegue fazer um produto com esses super imãs que faça a mudança da matriz energética você acha que o mercado deixaria isso acontecer ou alguém vai te encerrar mais uma vez então eu vou te provocar eu vou te provocar e mostrar porque que você tem que usar maneira de da mesma maneira que o Elon Musk foi o cara que fez a indústria automobilística acordar e pô agora eu tenho que fazer e conseguiu convencer os políticos porque né aquecimento global tudo isso virou uma espiral fantástica e hoje a opinião pública geral políticos do mundo inteiro forçam essa agenda concorda? perfeito ok? bom se você tem algo e divide esse conhecimento com os grandes empresas industriais tipo Simens Caterpillar os grandes e isso que eu vou te mostrar que esse é o objetivo você tá dividindo um conhecimento pra todo mundo ganhar de junto na cana eu posso pedir um hot porque ele ganha eu ganho quando tem muito pra dividir é sempre bom pra caramba é óbvio por isso que o objetivo tem que ter sempre um ganho diferenciado pra que você possa dividir com todo mundo claro inclusive pagar impostos enfim sim sim Raul se tiver margem funciona né então cadê o Nikola Tesla bota outro bota o então quais são o conhecido o que que nós em 2024 temos instalado lembra que eu falei da energia solar sim capacidade louca de produzir painéis no mundo eólica que você falou maré motriz que não voou muito porque no ambiente salino tudo se destrói muito rápido hidráulica e todas aqui embaixo é isso a disponibilidade das energias sim ok bom mas tem uma quinta energia aqui que é a energia do Tesla então eu vou te mostrar um motor perpétuo que funciona o que eu te mostrei aqui ó essa energia depois que você fabrica isso aqui e é possível fazer um super imã hoje com essa potência toda que você viu por causa de terras raras então de novo tecnologia em 100 anos você só perde 2% dessa energia enlatada aqui tá agora o que que faz isso aqui funcionar olha um vídeo um vídeo da agência agência espacial muito curto agência espacial europeia rápido ah eu vi isso ó isso são está em volta da gente agora a terra gira 1600 km por hora criando esse campo magnético em volta da gente então aquele negócio da teoria da segunda lei termodinâmica que diz que energia tem que vir de algum lugar peraí tem alguma coisa gerando isso o que que gera isso a rotação da terra tá bom tá que tem um núcleo de ferro também de níquel igualzinho isso aqui tá e com essa rotação você cria esse campo magnético que nos protege e se não fosse campo magnético a gente não existiria a terra inclusive ela é redonda por causa de gravidade e dos campos dos campos magnéticos né porque quando você tem uma gravidade que te puxa pro meio ela fica abaulada se não fosse a gravidade a gente estaria aqui se mexendo né porque a merda é uma espaçonave então a energia que vem de algum lugar então essa lei de termodinâmica aí blá 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 só por que que ninguém estudou tanto isso isso é uma curiosidade que eu mesmo tenho então eu não sei hoje se numa numa num instituto de pesquisa avançado na China não sei aonde alguém esteja estudando essa matéria mas como você precisa dominar várias áreas da ciência pra chegar a fazer um motor magnético eu questiono porque o sistema de educação e o Elon Musk fala muito disso é muito banal cara você é colocado num quadrado ali e olha funciona funciona naquela caixinha ali esse é o sistema educacional pós-iluminismo que é um sistema que quer criar especialistas o homem clássico na verdade era o contrário ele era filósofo ele era médico ele era matemático então o iluminismo ele foi propositalmente feito pra poder destruir a capacidade pensante do homem pra que ele seja escravizado intelectualmente botar a turma numa rota escravizada exatamente então Raul rapidinho mostro o drone conectado a Wi-Fi Power que tá aqui em volta da gente right now é a energia do campo magnético tá aqui tem sobra de energia mecânica pelo próprio inércia do imã girando gera energia elétrica pra 220 volts e agora ele vai ligar o o drone que legal cara ó no batteries não tem bateria incrível cara isso é um drone você quer ver uma moto perpétua vai tá bom Raul moto perpétua minha oficina olha a loucura quando a gente botou isso em pé professor Pardal a gente magnetiza motores a pistão que carro você tem que carro você tem eu tenho uma Defender é com diesel é diesel diesel é eu eu instalo super imãs no cabeçote dos pistões e você não precisa gastar mais um centavo em you run forever só que você vai ter que me pagar todo mês um fee de power by the hour hum claro não te graça nada nada é por isso que eu te fiz essa pergunta você realmente acha que a galera do petróleo vai deixar ser prevé com esse negócio então um minuto vem cá Raul liga a moto só pra você ver o fenômeno Tesla tá vai você vai ver a transmissão de luz sem fio esse sistema aí gerou 150 cavalos de potência então a gente estourou tudo que legal então nos próximos seis meses eu vou lançar tá bom Raul mostra mostra a a moto Honda Raul aí eu vou chamar o presidente da Honda pra dar uma volta na moto sem combustível você vai fazer nos próximos seis meses é e aí ambicioso ok até julho daqui a seis meses é virtualmente vai julho julho e agosto mostra o modelo de negócio com os potenciais parceiros o que que eu vou fazer eu vou fazer parceria com toda essa galera aí porque eu aproveito o parque industrial da WEG da Siemens e faço eles fazerem os motores magnéticos então ei share to conquer divido divido de novo seja hot em vez de patentear essa nossa tecnologia quem nós vamos fazer vai Raul no outro eu depois que eles verem a moto quais são os três produtos que eu vou lançar eu vou lançar três produtos cadê os produtos se eu lançar a moto a moto um gerador de seiscentos quilowatts e um e o trator um trator tá bom eu vou fazer o que o Elon Musk fez cadê o que o o Elon Musk fez só pra vocês lembrarem vocês que lembram olha o microfone opa deixa ele aí por enquanto deixa ele aí agora é pra você não esquecer do microfone é puxou e quis ficar aqui já era quis beijar aqui o seu microfone exato o Elon Musk não criou a Tesla ele tinha dois dois donos ele investiu lá investiu pra dentro aí o que que ele fez em dois mil em maio de dois mil e nove ele comprou um pouco antes seis meses antes ele comprou um smart botou o motorzinho dele e o kit de baterias dele que no fundo ele pegou baterias desse tipo aqui desse modelo botou elas em série e desenvolveu um software pra desligar aquelas que estavam super aquecendo e desenvolver um sistema de cooling sim isso que ele fez sim mas usando uma tecnologia que se produzia em série sim ok por isso que ele fez o battery packs dele that's it brilhante no sentido de aproveitar algo que já existia então o motor elétrico dele e o kit de baterias dele ele botou dentro desse smart chamou o presidente da Daimler-Benz que pagou 50 milhões de dólares por 10% em 2009 você lembra disso? não lembro ele fez a mesma coisa com a Toyota com o RAV4 que é aquele jipinho não sei se você já viu sim tem muito nos Estados Unidos no Canadá só que já você vê já vendeu por 4 vezes o preço um ano depois um foi em maio de 2009 maio de 2010 ok? ok então com isso ele carimbou a tecnologia dele com dois nomes então eu eu no vai volta lá nós vamos carimbar com Caterpillar e assim que eles testarem meus equipamentos pô tô vendo funcionar não tem câmera termográfica pra ver se tem alguma tomada ligada vamos ver que aqui tem um gerador meu que ficou rodando 6 meses sem parar só pra você tá então vão assinar exclusividade NDA não compita e aí eu vou transferir pro Siemens pra Raul a gente combinou de botar outra empresa ali né qual? né com todos esses grandes players que tem parques industriais que não dependem mais de uma tomada de uma geradora de energia nem do petróleo nem do mundo fóssil você concorda? eu concordo que é um meus novos aliados eu concordo que é um baita de um bet e tipo assim é tão grande quanto que você já fez até hoje na tua vida se isso realmente for perpetuado porque você muda a matriz energética de vez muda tão simples quanto isso uma dúvida você ajudou o Elon Musk lá atrás no final dos anos 2000 2008, 2009 que você falou agora que ele é a grande referência desse mercado junto com o BYD você pensa em bater um fio pra ele e falar cara, tô com isso aqui sim eu quero estar mais pronto pra fazer isso legal faz sentido porque é o tipo de coisa que ele gosta né sonha grande vocês tem uma visão parecida de mundo de tentar mudar as coisas assim mas mudar exponencialmente não sempre incrementalmente e o custo disso por exemplo pra eu colocar isso num carro num trator numa moto o custo versus o motor porque carro elétrico ele também tem um então vamos lá pelo preço do diesel hoje olha aqui o cálculo muito bem um grupo gerador a diesel você vai no mercado de 3 3 mega custa 800 mil dólares tá vendo ali o meu comprado no Alibaba sem fazer engenharia de preço um milhão de dólares com diesel a custo do Brasil payback em 2 meses é no brainer não tem combustível é no brainer acabou em nenhum lugar no mundo ninguém nunca tentou fazer isso não sei se um monge no Tibete é um garoto lá engenheiro maluco nunca apareceu nenhum trapezista I don't know porque tem centro de pesquisa que você não sabe o que o cara tá desenvolvendo Ike seguinte cara você só faz coisa grande níveis de magnitudes alexandrinas os seus calls são sempre muito grandes então você tá indo pra mais esse conjunto de calls muito grandes eu acredito que você é um cara já realizado na vida em todos os âmbitos inclusive financeiramente você tá com 60 aí 7 67 tá novo ainda going 40 tem muito pra poder fazer ainda cara tem tem muito pra fazer de onde que vem tanta energia pra poder recomeçar do zero depois da barra que você passou qual que é essa fonte aquele pintor que sabe pintar um novo quadro vai pintar um novo quadro você vai morrer fazendo isso com certeza o teu último dia de trabalho vai ser o teu último suspiro eu vi meu pai trabalhando até 94 anos meu pai não parou entendeu então o que que a gente faz depois eu concordo principalmente projetos que beneficiam muita gente tanto que você sempre perguntar faz uma leitura do futuro o futuro é estupidamente deflacionário da mesma maneira que a gente eu sou da geração que meus filhos não entregavam de volta os vídeos do Block Basta eu pagava 3 mil reais por meio de vídeos que eu ainda tinha que rebobinar 3 mil reais hoje você paga sei lá 40 reais Netflix à vontade o Block Basta deixou de fazer negócio com a Netflix porque não entendeu o bonde que estava passando na frente dele então tudo está assim a energia vai ser assim e energia em termos de combustível você vê o meu eu produzi três vezes mais etanol por hectare eu chego a produzir hidrogênio aproximadamente um quarto do preço que os grandes caras estão estudando hoje no planeta um quarto isso é estupidamente deflacionário mas você acha que por mais que seja deflacionário existe o repasse disso para as pessoas porque porque não nessa escala quando eu olho sei lá vamos olhar 50 anos para cá eu nunca vejo nada cair eu nunca vi combustível caindo de preço de verdade cuidado se você olhar o petróleo a 80 dólares se você inflacionar ele dos 80 que estava lá atrás era para a gente estar com a presta de mais de 200 dólares o pessoal está segurando ali porque tem todo um mundo que depende desse equilíbrio do preço de petróleo tem muito petróleo os Estados Unidos hoje estão produzindo 13 milhões de barris de dia precisou acelerar o processo de produção está suprindo toda a Europa essa guerra lá eu tenho várias mas quem está suprindo o LNG o Gasly com efeito para a Alemanha são os americanos tirou a Rússia sai você talvez seja por isso que o Putin naquela entrevista com o Tucker falou que quem sabotou lá o Nord Stream foi o próprio Estados Unidos bem provado e para o Putin também não foi ruim porque ele tem um grande consumidor que é a Índia e a China então ficou bom não ficou ruim só mudou a logística a nossa nova guerra fria mudou a logística agora Aike com esse mundo com várias tendências deflacionárias aí você está falando da parte infraestrutural e eu concordo ainda falo de AI AI é extremamente deflacionário do ponto de vista que ele elimina a necessidade de seres humanos fazendo 80% do trabalho que a gente faz em um horizonte de 15 a 20 anos tranquilamente isso eu estou sendo conservador que a vontade que eu tenho de falar é 10 anos como você vê o futuro da humanidade cara como é que eu faço o mundo funcionar é mesmo cheque cidadão vai ser a renda na inerção e como é que eu faço com que uma pessoa eu dou para um jovem 40 reais para ele se divertir um apartamento de 20 metros quadrados 20 metros quadrados a 4 mil reais vai custar 100 mil reais só para você ter ideia então e preços caindo enfim começa a pegar energia como a gente acabou de mostrar se você botar na sua casa um painel solar você vai ter um payback hoje em menos de 4 anos tudo meu ponto é que é o seguinte se eu vou para a linha de renda básica universal e você hoje me ensinou a importância que é de fazer os teus filhos saber o preço das coisas e conquistar alguma coisa o que eu estou fazendo na verdade é exatamente a antítese do que você aprendeu sobre criação de filhos deixa eu dar tudo para eles sem que eles tenham que se esforçar que tipo de humanidade a gente vai legar para as pessoas se a gente for para esse caminho como é que eu consigo ter ambição porque é da ambição de homens e mulheres como eu e você e o mate que nascem grandes invenções que nascem grandes coisas que nasce o valor da sociedade como é que eu consigo cultivar ambição em uma sociedade que não depende mais do seu trabalho onde ela vai ter basicamente aquilo que na base ela precisaria ter eu brinco com minha turma e falo sempre olha está cada vez mais fácil difícil ser bilionário porque os grandes você vê os seven os seven americanos lá né Nvidia é Nvidia vale 1.8 trilhão de dólares Google Apple Microsoft Amazon e eles com certeza vão gastar 5 a 10 bilhões de dólares por ano em inteligência artificial então aí no Brasil eu queria até sugerir ao governo aí a Preto Brás que tem dinheiro devia gastar alguns bilhões de dólares para ter uma capacidade de computação nós brasileiros temos uma inteligência artificial nossa acessível para todo mundo como tem esse acelerador de partícula aqui de Campinas que você já deve ter ouvido falar que o setor privado pode usar só que ninguém usa porque ninguém faz pesquisa então mas tem está disponível para ser usado então eu gostaria que no Brasil talvez o único grupo que possa fazer isso hoje pela riqueza que gera seria uma Petrobras da vida gastar 2, 3 bilhões de dólares para fazer isso que você pesquisa capacidade de computação banco de dados que estão explodindo esses bancos como você sabe consumam energia maluca mas a energia é essa que vai ficar está ficando mais barata então o mundo amigos tem que aproveitar porque está cada vez mais difícil ser bilionário em dólar mas também está cada vez mais fácil criar riqueza porque eu vejo que a competição está muito baixa eu vejo pela minha geração de milênios eu nasci no final da década de 80 início de 90 a minha geração ela quer o básico ela não quer o extra mile ela não quer trabalhar duro ela não quer acordar cedo dormir tarde ela não quer tomar risco ela não quer fazer o que precisa ser feito ela quer a saída fácil ela quer trabalhar de segunda a sexta nove a seis e se enganar de que ela está satisfeita com aquela vida medíocre na média poucos são aqueles que são loucos o suficiente para achar que podem mudar alguma coisa e dar o extra mile e meter 70 horas por semana e tomar risco e contratar gente e errar e cair e levantar tomar soco na cara e sorrir para aquele que te deu soco na cara porque você sabe que você vai precisar dele ainda para poder construir o que você quer construir são poucas as pessoas que tomam esse risco hoje em dia então a verdade é que eu vejo aqui a gente tem 400 pessoas trabalhando aqui dentro os caras que se dão bem aqui o pessoal que vem mete 200 horas de trabalho por mês ali pelo menos são poucos que topam isso a grande maioria trabalhar 150 160 ali e tomar tua cerveja ali depois das sete o cara não quer treinar duro não quer estudar não quer trabalhar não quer investir em si então o que faz o básico aquele que trabalha que investe em si que segue um padrão ético de comportamento ele acaba se destacando muito fácil é o que eu vejo hoje tá certo não tem muita gente a minha provocação para você e para o que vocês ensinam aqui é você você mostrar empresário a olhar fazer algo em qualquer setor que seja não entrar no negócio porque ainda tem sei lá 15, 20% de margem esses 15, 20% alguém vai alguma locomotiva vai te pegar por trás porque as barreiras de entradas na maior parte de negócios é muito baixa né você vê que na área de tecnologia a barreira é alta porque o CAPEX você tem que gastar alguns bilhões de dólares para ficar se mantendo na elite da tecnologia ou até o OPEX que é você contratar software developer por exemplo que é puta tudo ok mas por exemplo o Brasil pelo que eu sei é o segundo país que mais tem franquia no mundo não sei não tem esse dado é supostamente o Brasil é uma maneira é uma é uma proxy para se empreender claro porque o cara o cara te dá a fórmula como abrir uma loja e aprender toda a gestão até gestão que era fácil assim sabemos como é mas é muito mais fácil que é criar do zero com certeza porque o cara te ajuda com estudo tem um framework o cara vai vender um produto então é muito mais fácil empreender assim do que abrir uma padaria nova então é muito difícil você criar o novo é difícil mas a provocação é empresários olhem para coisas mais exponenciais porque o mundo está numa fase exponencial inclusive dentro do teu próprio negócio o que dentro do teu próprio negócio pode fazer o leapfrog o que eu posso olhar dentro da minha sei lá sou uma fábrica de calçados o que pode me trazer um ganho de margem através de eficiência qual o próximo grande produto que eu posso apostar aqui para ter um diferencial no meu setor eu não sabia que eu estava lendo alpargatas teve um prejuízo de bilhão sandália sandália é uma barreira de entrada de uma sandália você pega como é o nome dessa atriz que veio cantar no Brasil famosa Beyoncé Taylor Swift ela bota a sandália de um fabricante chinês lá e vai vender muito mais então é aquela empresa de um bilhão de dólares que ela é com certeza é que é isso que o mercado ainda não entendeu essa mudança de canal de distribuição o nosso negócio é um referencial para isso se você junta todas as três maiores escolas de negócio do país juntas elas não tem metade da influência que o G4 tem tem cinco anos só que a gente está no mercado influência estou falando números números de influência bota seguidores ali no Instagram mídia social que hoje é o principal canal de distribuição para qualquer negócio principalmente que é vender digitalmente por que isso acontece porque a verdade é que o seguinte as pessoas a atenção saiu da tela da TV da revista do rádio foi para o celular quem domina isso aqui quem domina a linguagem quem sabe fazer isso aqui que a gente está fazendo melhor e sabe compilar esse conteúdo e entregar para as pessoas aquele valor que elas querem principalmente o que elas querem cara eu não quero ficar vendo uma hora um negócio para aprender um negócio que você poderia me ensinar em um minuto quem sabe fazer esse processo de compilação melhor e criar uma conexão com o teu público criar um canal de distribuição proprietário importante então por isso que as Kardashians tem empresas que valem bilhões de dólares por isso que o Kanye West faz bilhões de dólares que vocês não sabem por isso que o G4 existe ele é fruto daquilo que eu vim criando ao longo da minha vida no meu track record sabendo comunicar isso para o público então cara qualquer coisa que a gente solta é um negócio que vale bilhões porque você tem um canal de distribuição muito grande então o que as companhias ainda não entenderam é da importância de toda marca também ser uma marca comunicadora para que ela crie um canal de distribuição direto com o teu público para que ela não dependa de pagar para o Google pagar para Globo ou pagar para sei lá para qualquer rádio que ela queira anunciar para garantir que as pessoas saibam do teu público você tem que dominar o teu canal e esse canal de distribuição que é o que você citou aí muito bem a Taylor Swift esses grandes artistas estão aprendendo isso e com isso ao invés de eles ganharem publi ou fazerem campanhas para as marcas estão fazendo a sua própria marca o Michael Jordan lá com o tênis da Nike meu Deus do céu ele pegou 100 dólares para o tênis 400 milhões todo ano e ele ainda fez um play com a Nike quando você pega agora o Marco Albert por exemplo que é um ator bom mas eu diria que médio ali de Hollywood ele tem uma marca algumas marcas alguns negócios ele se usa como um ecossistema para poder capturar a tua audiência e distribuir essas marcas e ele criou agora a tua marca de sportwear que é a Municipal e que cara e vende centenas de milhões se não bilhões de dólares ali anualmente via Municipal então eu acho que que estava rolando esse shift nos últimos 5, 10 anos acho que de forma mais acelerada nos últimos 5 anos a indústria que não entendeu ainda ela vai passar por maus bocados vai porque ela começa a ter competição de tudo quanto é lado imagina que a Estelle Lauder a L'Oreal eles reinavam agora uma Kardashian Boca Rosa aqui no Brasil Virgínia dá um tiro e sequestra a Market Share e não tem o que eu quero fazer porque ele fala olha ou eu te pago 5 milhões de dólares para fazer uma campanha para mim ela fala não eu posso ganhar 100 milhões de dólares fazendo o meu próprio produto porque eu vou fazer uma campanha para você quem fez isso agora agora eu esqueci o nome do chocolate mas o MrBeast ele tinha uma marca de chocolate ele lançou tem dois dias o MrBeast é o maior youtuber acho que é o maior youtuber do mundo hoje o cara é o apelido dele esse cara vem muito mais que isso olha que loucura mas é esse mesmo que a gente está falando ele tinha uma marca de chocolate e o objetivo dele quando ele criou a primeira vez uma marca de chocolate eu esqueci o nome dela mas ele criou essa marca de chocolate ele falou o seguinte eu quero ser só para mim o meu objetivo é ser melhor que a Hershey's porque assim qualquer chocolate tem que ser melhor que a Hershey's pelo menos nos Estados Unidos porque o chocolate mais chulé que tem tem que ser melhor que Hershey's ele falou assim tá beleza o meu primeiro objetivo foi alcançado aí agora ele fez um relançamento da marca dele dessa marca de chocolate dele e isso tem sei lá não tem três dias ele fez o relançamento agora ele falou assim agora o meu objetivo é ser o melhor chocolate que existe e aí ele fez assim tem uns seis sabores um negócio assim e é ele é tipo assim obviamente tem uma marca por trás tem um monte de discutidos mas é ele que vende é o canal de distribuição proprietária e sabe o que ele fez é isso é o cara é ele e aí ele fez um negócio espetacular também Feastables que é o nome né isso perfeito e ele fez um negócio espetacular e ele fez um negócio espetacular ainda que é o seguinte ele fez ele se associou com a Walmart pra fazer a parte de distribuição então distribui nos Estados Unidos inteiro de largada desde o D1 e ele ainda colocou porque ele tem uma parada que ele faz o seguinte ele tem um ele explodiu com muito em parte com vídeos que ele fazia dando por exemplo dando uma grana pra quem tá precisando ou ingressos no jogo ele já fez ele faz aí o que ele fez que se você compra o chocolate dele na Walmart etc tem uns cupons que você pode escanear e você ganha sei lá 7 mil dólares alguma coisa assim é muito foda então agora quem que é o gênio que fez isso há 50 anos atrás Silvio Santos perfeito esse é um dos maiores gênios ainda vivos pra minha concepção eu sou fã do Silvio Santos o meu sonho é colocar o Silvio Santos sentado aí só que esse homem é difícil ele nunca foi pra um podcast me disseram que tem uma crença que se ele fizer um podcast ele vai morrer é fofoca não sei se é verdade pode ser não fala que é entrevista então você não quer que aconteça isso aqui não, por favor mas o Silvio Santos é um gênio tudo isso que Mr. Beast tá fazendo o Silvio Santos fazia muito antes e essa visão que o Silvio Santos tinha de criar um ecossistema e fazer com que o seu ecossistema seja um canal proprietário de distribuição pros seus próprios produtos banco pros seus produtos de beleza pros seus produtos financeiros o carnê do baú é um produto financeiro mais genial que já vem na minha vida e o cara criou isso na década de 80, 90 sei lá então gênios como esse como você que são não valorizados da forma como deveriam são pessoas que eu acho que a gente tem que dar o devido destaque você vê que a gente passou aqui as últimas mais de 3 horas falando e o tempo passa assim porque é muito bom conversar com gente inteligente você continua um cara extremamente ambicioso e que pra mim a maior virtude que um ser humano pode ter é ambição o que é totalmente diferente da ganância a ganância é um vício a ambição é uma virtude e você mesmo após ter passado por tudo que passou ter conquistado tudo que conquistou continua sonhando grande você me mostrou coisas grandiosas aqui onde você quer sempre desafiar o status quo pra encerrar aqui você tinha uma frase que você falava muito nas suas entrevistas é it's all about money still all about money eu falava isso assim falava não falava não normalmente nas suas entrevistas eu falava it's all about money vou te dizer uma correção aqui é de novo criaram a narrativa que eu falei que eu queria ser o mais rico do mundo e que eu não vejo problema nenhum isso isso é verdade o Justus falou isso e falou isso a seu respeito direito de resposta a Roberto Justus agora ao vivo perfeito como competidor de offshore porque eu ganhei graças a Deus praticamente tudo que eu entrei eu consegui ganhar você como atleta não sei você não fala que você quer perder claro você tá louco eu vou ganhar eu não vejo problema nenhum foi nesse contexto esportivo que é outra 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 narrativa quando você fala como se eu tivesse a ambição de ser o cara mais rico do mundo as consequências qual o problema? não vejo problema nenhum não sou eu não sou eu tá bom talvez você não queira mas eu não vejo problema nenhum tudo bem como consequência de algo espetacular que você tá criando até porque a única forma de fazer riqueza é isso criando algo espetacular mas aí acontece a sociedade te remunera pelo nível de valor que você entrega pra ela mas não como aquele cara pretensioso aquele galo aquele pavão pavão do circo eu quero ser o mais rico do mundo bullshit como se eu fosse essa arrogância não sou eu claro que não não mas eu sei nenhum produtor de riqueza da forma como você é que sonha com coisas grandes mudar o status quo verdadeiramente eu duvido que você realmente fazia coisa por dinheiro teu negócio é fazer coisa grande é fazer legado é desafio não mas o que você falou do justo ele não podia ter falado aquilo ele não me conhece tão bem pra falar o que ele falou e ele não sabe o contexto que aquilo foi criado então só pra corrigir acho importante corrigir que não sou eu de qualquer forma eu sinto que talvez você tenha uma preocupação muito grande em cima dessas narrativas que criaram sobre você eu imagino que isso deva ter te machucado muito marido luma de liveira eu lembro todo um negócio aí pô esses projetos aí não existem o pôr do açúcar tá afundando tem uma telejornalística dizendo que o pôr do açúcar tá afundando mas se a gente for levar em consideração o que a mídia fala eu costumo dizer que tem uma forma muito fácil de se dar bem na vida eu só fazia tudo ao contrário que a mídia fala se você fizer exatamente o contrário você tem uma tendência muito melhor de se dar bem na vida tem muita mídia muito boa mas eu sinto falta assim de uma mídia mais especializada e aí não sei se eles deixam de investir em profissionais específicos da área pra falar já falam muito do agro hoje o problema é a mídia ficou muito ideológica porque não existe formação mais com jornalistas sérios são exceções os jornalistas sérios óbvio que existem jornalistas sérios mas são exceções uma parte relevante pra não falar a maioria talvez a maioria não são pessoas sérias são pessoas que pegam uma meia verdade e traduz com a lente da sua ideologia foi muito que fizeram com você também é virou virou fofoca news né não é isso é o jornalista com o celular na mão que não porque a minha fonte no whatsapp não tem um mínimo de apuração nem nada e é uma máquina de triturar e cancelar você imagina se fosse o Bolsonaro que tivesse falado o absurdo antissemita que o Lula falou o que que tava acontecendo nesse momento ele tava até preso aí quando o Lula fala aí é uma gafe é uma gafe não estão criticando opa mas muito pouco vê como que o nível de absurdo que esse cara falou isso é um desrespeito tamanho que nunca na história da república brasileira você teve um presidente brasileiro que foi eleito eleito não que foi taxado como persona não grata pelo estado de Israel como é que você compara uma defesa a um ataque covarde estuprando mulheres cortando cabeça de criança que foi o que esse grupo terrorista fez com Israel como é que você compara isso com o holocausto acusar um judeu de estar praticando o holocausto isso é uma loucura o que esse cara fez uma loucura o Brasil esse ano em Davos não sei se você acompanhou pode ver que Davos não foi muito noticiada pelos jornais por quê? porque o Brasil pela primeira vez nos últimos 15 anos ficou fora da agenda ah é? é, pode ver que o Lula nem foi pra Davos uau não sabia foi botar de lado por que foi botar de lado? porque o Lula é uma vergonha mundial uma vergonha os líderes não querem sentar com ele com quem que ele tá alinhado? ele tá alinhado com ditaduras comunistas ele tá alinhado com o Hamas ele não tá alinhado com Estados Unidos não tá alinhado com a Alemanha não tá alinhado com Israel o Biden tá no Brasil ele não vem dia 23 aí? não sei ele vem dia 25 pro protesto do Bolsonaro eu acho não sei tô brincando eu não sei de qualquer forma assim acho que todo o meu ponto aqui é vocês gostaram tanto do meu imã que ele não quer sair daqui entendeu? eu vou ficar aí de lembrança do Aik tô tentando tirar e dormir só pra encerrar aqui Aik e a gente seguir a agenda que eu acho que eu já tomei muito mais tua agenda do que eu não nós temos uma resposta em off aqui ainda que eu guardei essa aí é só a gente que vai ficar sabendo e ninguém mais Aik o que que você tira de lição de todos os backflips que você deu na vida ali desses momentos de reconstrução o que que você tira de lição e você tenta sintetizar isso pro empresário que tá nos ouvindo agora e que eventualmente tá passando por um momento de estruturação tá passando por um momento de reconstrução o que que você deixa de recado pra galera aí? o difícil difícil de passar uma mensagem assim é cada um de nós cada um é cada um né cada um tem um um comportamento psíquico enfim diferente né uns aguentam outros não aguentam então é um é um eu vejo que você você é um é um guerreiro né pelo pelo seu histórico também né então você conquistou isso pari passo então eu também tive uma vida assim de conquista né consecutivas coisas grandes é poxa é se você acha que que tem a capacidade de se recriar de novo e pintar um novo quadro é vai pra frente né derrotas são são algo que 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 são sempre aprendizados muito importantes você 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 pode pode acreditar que hoje eu eu com certeza sou muito mais preciso na montagem de uma empresa é com todas essas essas esses controles que a gente falou ali antes redundantes do que nessas redundâncias que antes né então é que que pra todos seja um aprendizado e não pare caso você tenha a capacidade de gerar novas coisas tem muita gente que não sabe fazer outra coisa então e aí eu vejo as pessoas brigarem muito e as pessoas não sabem fazer um stop loss né como eu dei como exemplo vender ativos por por 10% do valor você tem que ser desprendido e saber que você vai fazer outra coisa de novo senão você não faz porque pra mim foi mais importante deixar o legado responsável por vinte e tantos mil empregos né eu eu tenho carinho por isso e eu sei eu ando na rua hoje e tenho respeito das pessoas por isso porque de alguma maneira apesar de muitas coisas que a mídia falou eu sou eu sou recebido em tudo que é lugar de uma maneira tão carinhosa que é que é bacana ou seja fiz alguma coisa certa você vê que se você absorveu algumas coisas de coisas que eu falei que fosse uma pessoa já valeu a pena com certeza imagina você é um cara que trouxe mais de 50 bilhões de dólares pro Brasil que sonha grande que continua tentando mudar o status quo elevar o Brasil a um padrão americano de construção de valor de disrupção então caras como você tem que ser valorizados são heróis brasileiros e cara eu desejo boa sorte nessa caminhada que você consiga seja com esse imã que grudou pra sempre nesse microfone ou bacana se você me der ele se se apropriou dele que você consiga continuar a tua caminhada teu processo de construção irmão um prazer ter você aqui com a gente muito obrigado adorei agora tem uma só a frase pra terminar ela tem que ser tem que ser a mais icônica de todos ai que tudo ai que loucura ai que batista obrigado Narcisa a Narcisa sempre foi muito carinhosa comigo e ela inventou isso aí que nasce com bullying na escola ai que dor ai que dor ela pegou isso e extrapolou um pouquinho bom obrigado esse foi esse foi mais um mais não né esse foi o primeiro vox vocês vão ver aí ao longo desse ano uma temporada recheada de conversas tão profundas e enriquecedoras como essa que a gente teve aqui com o nosso primeiro convidado ai que batista deixa aí pra mim nos comentários sugestões de nomes que vocês gostariam que eu e o mate chamássemos aqui pro vox e não esquece de ativar aí o sininho ativar o lembrete se inscrever no canal pra que vocês consigam saber quando a gente vai soltar o próximo que não vem com essa que você achar que vai ser toda semana cada 15 dias não vai ser assim não vai ser a hora que tiver um nome que eu queira falar e que eu acho que realmente tem valor pra vocês combinado? até a próxima O que é isso? O que é isso? É isso?